Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos a mais uma edição, deixem-me aqui baixar o volume do som, o volume do som, o volume da música, bem-vindos, peraí, vamos aqui, vamos fazer aqui uma coisa, vamos aqui, vamos baixar o volume, vamos baixar o volume, vamos baixar o volume, bem-vindos, bem-vindos a mais uma edição da Grande Conversa, da Moangole TV, como sempre, com myself, o Master em Golan Bunge, a partir de Londres, capital do Reino Unido, bem-vindos, bem, como é habitual, aqui, no canal de outros tipos, o nosso parlamento, parlamento original, parlamento democrático, mais uma grande conversa nos espera, mas por ser mesmo o nosso parlamento e pelo facto da sua voz, da sua opinião contar e por estarmos engajados, irmanados, juntos e misturados, não podemos dar o pontapé de saída sem antes sabermos o ponto geográfico quando você se encontra, acompanhar o nosso programa. Também não se esqueça que aqui no nosso programa temos duas leis, uma que é da partilha, partilhar o nosso programa, fazer com que o maior número possível de angolanos e não só estejam conosco, acompanhem o nosso programa e é claro que a segunda lei é a lei das participações via telefone e comentários, uma vez que o nosso programa é extremamente interativo, a sua opinião conta, preparem a mente, preparem os neurônios, preparem as suas ideias para que possam enriquecer o nosso programa. Hoje vamos falar com o doutor Helder Chiuto, doutor Abdu Ferraz e o nosso irmão, vamos dar aqui as boas-vindas pela primeira vez na Mangolet TV, várias vezes tentamos, procuramos, acertamos, mas nunca aconteceu porque o senhor lá de cima não quis que assim acontecesse, mas finalmente temos aqui na Mangolet TV a presença de Mos Califa, antes conhecido por Shumani Mos Califa, o homem que fez a música Zé Du tem que morrer, bem, mas até lá, vamos então, assim, dizendo exatamente o ponto geográfico onde você se encontra, vamos falar de paz, 21 anos de paz, o que foi feito e o que devia ser feito, vamos ter uma conversa aqui altamente top, mas até lá, por favor, o seu ponto geográfico, queremos saber até que ponto é que estamos globalizados, por favor, hoje é dia 8 de abril de 2023, quatro dias depois de assinalarmos os 4, 21 anos de paz, bem, vamos então para o ponto geográfico, aqui temos o custódio Antônio Moisés, custódio Moisés, acompanhar a partir de Portugal, a partir de Lisboa propriamente, o Ravio Eduardo, a partir da França, custódio Antônio, já falamos, mas vamos, vamos, vamos aqui falar, Caquinda Restinho, a partir de Benguela, olha, agora sim, vamos estar mesmo completos, vamos estar completos, já temos, já, vamos estar completos, bem, vamos continuar aqui a ouvir a música, como vocês sabem, aqui na Mangolet TV a gente adotou esta música, em primeiro o angolano, em segundo o angolano, põe em frente o angolano, essa grande música que para nós passou a ser, então, o hino aqui da Mangolet TV, música de Ponedor e o falsido Ationiga, música que para nós, quem dirige aquele país, levasse em conta, mergulhasse profundamente no espírito dessa mensagem, valoriza o angolano, seguramente que a nossa terra seria a melhor terra do mundo, seria um verdadeiro paraíso no planeta da terra, se o país fosse governado de forma a valorizar os angolanos, ou seja, com a ideia de valorizar os angolanos no top da agenda. Vamos continuar aqui com a música rápido para fazermos a leitura de alguns nomes, enquanto a gente vai aqui ajustar as câmaras para os nossos convidados, estão todos aqui presentes, vamos hoje falar com o doutor Helder Chiuto, com o nosso irmão Mos Califa, antes Shuman, e aqui o cota doutor Abdul Ferraz, e é claro, como sempre na apresentação, myself, Master Angolan Vunjo, uau! Vamos aqui para valorizar os angolanos, até que a gente fale mais aqui uns nomes, estamos só aqui mesmo, aqui o nosso operador de câmara, está aqui a acertar o gráfico da câmara aqui do nosso irmão Helder Chiuto, depois então vamos dar aqui as boas-vindas aos nossos convidados. Amélia da Silva, boa noite a todos, vamos aqui, o Ludiano, queremos aqui, está a partida da Alemanha, Jeremias Mota dos Santos, nos acompanha a partir de Dalatã do Cunza Norte, Cristóvão Mateus, Alemanha, Munique, Canal Oração, Fé e Felicidade, não, queremos, a partir de Lyon, França, Tim Maduna, ligado a partir de New York, United States of America, Larito Kazenga, a partir do Rio de Janeiro, Brasil, Sabedoria para a Vida, a partir da Bulgária, Varna, precisamente, Oswaldo de Oliveira Contreiras, a partir de Bucaresta, estamos muito, muito internacionalizados, Sebastião Antônio, presente a partir de Cape Town, South, Always, Boa Noite, Minha Família, da Uangolet TV, Walter Treinos, claro, Newcastle, UK, João Cafui, Lingonga Chique, a partir de Cabinda, Cristo Camuimba, a partir de Atlanta, Estados Unidos da América, Reguvo, Palanca e a Banda, Benny Correa, a partir da Praia do Bispo, tenho muitas memórias boas da Praia do Bispo, quando era puto, Cristóvão Mateus, Alemanha, Munique, Salakia Kufojanga, a partir da França, Maria Califa, a partir de Luanda, bem, nós vamos dar, vamos dar o passo, vamos dar o pontapé de saída aqui no programa, a grande conversa da Uangolet TV, hoje, temos um elenco de luxo, isso mesmo, um elenco de luxo, Elder Shiuto, Mos Califa e Abdu Ferraz. Por favor, não se esqueçam de partilhar, partilhar, fazer com que o maior número possível de angolanos, e não só acompanhem esta conversa que, a prior, promete ser uma conversa forte, chame os vizinhos, chame os amigos, os irmãos, os familiares, os inimigos, digam-lhes que na Uangolet TV, hoje, temos conversa dura, bem, vamos aqui dar as nossas boas-vindas aos nossos convidados, deixem-me ver aqui, vamos simplesmente... Bem, vamos dar as nossas boas-vindas aos nossos convidados, deixem-me só colocar aqui... É isso, temos o elenco... Vamos aqui fazer os nossos últimos acertos, porque houve aqui um atrasozinho, mas estamos mesmo já aqui, o painel está completo, o painel está completo, deixem-me ver, vamos partilhando, enquanto a gente vai acertando aqui o nosso painel... Bem, boa noite, boa noite, agora sim vamos dar início à nossa conversa hoje, 8 de outubro ano de 2023, passados 4 dias, desde que assinalamos os 21 anos da paz, e sem mais delongas, eu vou dar mesmo já aqui as boas-vindas aos nossos convidados, vamos aqui ver se... Vamos aqui ver... Vamos começar por onde? Vamos começar por essa janela, temos é que continuar aqui acertar a janela para o... 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 o Helder... Ok, estamos aqui, deixem-me... Bem, boa noite, eu devia estar no meio, mas não estou no meio, passa o califa no meio... Boa noite, bem-vindos aqui à grande conversa da Mongolia TV, são 21 anos de paz, e vale a pena aqui lembrar que a nossa terra esteve em guerra por 27 anos, 27 anos, uma das maiores guerras, para não dizer mesmo a maior guerra civil em tempos modernos, muitas mortes, muita destruição, mas finalmente e felizmente para os angolanos, em 2002, com a morte de Jonas Malheiro Savimbo, assinou-se então os acordos de paz, e desde então as armas manteram-se caladas até hoje. E sem termos que falar muito agora, vamos simplesmente dar aqui as boas-vindas aos nossos companheiros. Doutor Abdul Ferraz, boa noite, espero que esteja bem com tudo, a correr bem consigo. Ah, um minuto, deixa-me aqui abrir o som, som dos convidados. Sim, doutor Abdul Ferraz, boa noite, espero que tudo esteja a correr bem consigo, e é claro, a sua família. Boa noite, Angolan Runes, boa noite a todos os espectadores, e ao país, aos angolanos e estrangeiros residentes, e a todos que nos assistem. Shumani Moskalifa, boa noite, bem-vindo pela primeira vez aqui na Mangolet TV, Gera Sem Tempo, bem-vindo, espero, de igual forma, espero que tudo esteja a correr bem consigo e com a sua família aí a partir do Brasil. Em nome do Criador do Universo, o Clemente e o Misericordioso, louvado seja o Criador do Universo, o Clemente e o Misericordioso. Boa noite, angolanos e anglanas, mais uma vez aqui o vosso irmão, vosso filho, vosso neto, Moskalifa, o ignorante empírico, o ativo membro do incentivo ao exercício do raciocínio. Imploro a todos os angolanos que aqui se encontram, para não mergulhar na pré-rejeição ou a pré-aceitação, mas refletir em abordagem de forma singular, para que tenham real compreensão do que nós vamos dizer aqui. Muito obrigado. É isso, Shumani. Doutor Helder Schulte, meu irmão, já esteve aqui várias vezes conosco, está sempre preparado para... deixa-me até por aqui, deixa-me porque o doutor Helder não está bem posicionado, deixem-me só fazer aqui algo, porque ele tem que estar aqui nesta janela. E doutor Helder, se pudesse subir mais para que apresente um pouco mais o tronco, para que possa afastar-se um pouco mais também do telefone. Ah, espera aí, vamos lá ver isso. Ah, aqui estamos. E aí temos aqui essa janela. Ok. Olha, sim estamos. Bem-vindo, boa noite, meu irmão, como é que está? Espero que a família esteja boa. E obrigado por mais uma vez aceitar o nosso convite. É importante, achamos que és uma peça fundamental para estar aqui com os demais e conversarmos sobre os 21 anos de paz na nossa terra. Obrigado, meu nobre irmão, Márcio Vungi, pelo convite feito. Veio extensivamente, com a bendita paz do Senhor, as nossas saudações aos nossos ilustres colegas do painel e, de forma calorosa, todos os nossos irmãos internautas, angolanos, cá dentro e lá fora, que nesse instante estão a nos acompanhar. Muito obrigado pelo convite. É isso. Bem, agora as pessoas vão deixar de me ver e eu vou passar aqui, simplesmente, aqui para a janela, onde estão os nossos três convidados. E, assim, de forma aleatória, quem estiver disposto a responder, mas a pessoa mesmo para abrir aqui a nossa conversa. Mas, assim, de forma introdutória, porque depois vamos passar aqui um vídeo que foi o momento mais marcante do acordo de paz de 2002. 21 anos de paz, o que foi feito e o que devia ser feito para que, de facto, a paz tivesse os efeitos que muitos angolanos pensaram alcançar ou pensavam que teriam em nossas vidas uma vez assinados, uma vez os acordos assinados. São 21 anos de paz, pensamos, foram 27 anos de guerra foi tercida e todos os problemas, principalmente de ordem social, foram atribuídos à paz, à guerra. Uma vez que a guerra terminou, em 2002, muito hoje se discute paz, 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 21 anos de paz. O que foi feito durante esses 21 anos de paz? Tudo isso em benefício dos angolanos. E o que é mais que devia ser feito, que não foi feito? Eu vou começar com o doutor Eldashi Uto. Ok. É a multa, é a multa, a multa. Bem, se me permitisse, eu lançava a bola ao doutor, o doutor Abdul Ferraz, porque, por sinal, por respeito, razão também da experiência, da idade, é o cota aí no meio, então não me importava deixar que fosse ele abrir, né, o cenário. Mas pronto, se não tiver como revogar... Não, não, então pronto, vamos, então vamos passar por cota, doutor Abdul Ferraz. 21 anos de paz, 21 anos de paz, o que foi feito e o que não foi feito, ou o que devia ser feito. Olha, é a responsabilidade acrescida me dar em abertura do tema. Eu pensava que seria a música, a música califa que podia fazer a abertura do tema, mas eu aceito o desafio. Bom, nós estudamos do que era a paz romana. A mais parecida da paz que vivemos é a paz romana. A paz romana era a paz da espada, que depois passou a ser, na Idade Média, a paz católica ou a paz da cruzada, da conversão pela espada. Essa paz da imposição da espada romana era o cessar das hostilidades, mas não era o exercício da cidadania. Os bárbaros continuavam a ser bárbaros, recolhiam-se a sua insignificância diante do estatuto romano e adaptavam-se a isso. É muito parecido à paz que nós vivemos. Essa paz, ela não adentrou mais fundo. Essa paz nem sequer permitiu cumprir os próprios acordos de paz. Eu tenho sido recorrente, tenho tocado numa tecla. Um dos compromissos da paz é integrar os ex-militares da UNITA. E os ex-militares da UNITA, até o presente, não foram contemplados à pensão, não fazem parte da segurança social, não têm recebido os subsídios. Acordos de paz não podem, pode-se nenhuma, serem violados. O MPLA os viola, tranquilamente. A mim causa espanto que a UNITA pouco faz para denunciar essas violações. Então, eu vejo aí uma cumplicidade, uma harmonia no caos que se impõe aos angolanos. A mim, como angolano, me faz confusão, me sinto-me perplexado, constrangido, envergonhado, de viver essa paz que nós temos tido aqui em Angola. Essa não é a paz idealizada. Porque não há o cumprimento dos acordos de paz. A paz não está a resultar cidadania. Muito se parece com a paz romana. Silencia-se a resistência, domina-se os bárbaros, mas não se lhes dá cidadania. Não se lhes respeitam as memórias. 21 anos de paz. O investimento que se fez para a reconstrução nacional é investimento trilionário. É superfaturado, de forma criminosa, uma governação criminosa. E a guerra vem justamente destas práticas recorrentes do mesmo governo. O mesmo governo comporta-se de maneira que a única forma da transição que ele oferece, novamente pela guerra, pela violência. Quando você usurpa a justiça da população, filhos desse país estão presos por pensarem diferentes, é paz romana. Quando você pratica uma governação que só nega, que usurpa a cidadania, é paz romana. Ela não congrega, não inclui, não estende a cidadania e aparta. Quando você tem 80% das pessoas compreendidas da idade de trabalho desempregadas, é paz romana. Quando você tem uma justiça seletiva, é paz romana. Então, no ambiente do gênero que nos encontramos, quando você tem uma oposição que não se faz sentir, que não fornece resistência à altura, é paz romana. Então, nós não temos cultura, nós, como angolanos, não temos cultura para reivindicar, para fazer a manutenção e para sustentar a paz. Nós não temos cultura para isso. Essa é a minha conclusão. Nós não temos cultura de paz. É isso, doutor Abdu, vamos aqui já passar para o Mos Califa. Mos Califa, aqui resumindo, nas palavras aqui do Cota Abdu Ferraz, nós, praticamente, o único que temos é o calar das armas, uma paz militar, mas não uma paz social. O que foi feito e o que devia ser feito nesses anos todos, 21 anos, que não são poucos anos, do silêncio das armas? Nós, angolanos, precisamos compreender, na profundeza, realmente, se nós conquistamos a paz, ou esta paz foi oferecida pelas grandes corporações internacionais. Xumano, Xumano, por favor, desencosta só um pouco, para estarem dentro da caixa, por favor. Eu disse que nós, angolanos, temos que compreender se esta paz foi conquistada ou foi oferecida. Para nós compreendermos por que Angola obteve paz, nós precisamos ir em 1979, a partir da guerra, o Irã-Iraque. A guerra do Irã-Iraque, praticamente, quando o líder Chau, que é ditatorial, realmente, do Irã, que servia aos americanos, foi tirado do poder pelos Atolá Khamenei, então, os judeus e os americanos financiaram o Saddam Hussein para poder, realmente, invadir o Irã. Só que, o Ocidente, eram praticamente 18 países, financiaram o Iraque para destruir o Irã, para ver se o poder do Chau voltasse. Eu estou a explicar isso para os angolanos começarem a compreender como Angola obteve essa paz. Nós falamos de paz, mas temos que compreender de onde surgiu para que nós obtemos, então, essa paz ou para que essa paz não fosse oferecida. Quando o Saddam Hussein, realmente, recebe apoio dos judeus e dos americanos para destruir o Irã, só que o próprio Iraque não conseguiu, perdeu. Depois de muito tempo, quando o Saddam Hussein percebeu que os americanos eram inimigos, então, veio aquilo que nós falamos da queda das torres gêmeas. Para que os americanos pudessem tirar o Saddam Hussein do poder, tinham que criar uma justificativa, dar uma falsa informação à sociedade global, que os terroristas, realmente, bombardearam os Estados Unidos da América. Então, as torres gêmeas. Os próprios americanos bombardearam as torres gêmeas para fazer que toda a nação concordasse, realmente, com a invasão dos americanos ao Iraque. Todo mundo acreditou nisso. Nessa época, nessa época, o que vai acontecer? Os americanos, então, criam um decreto que tinham que eliminar todos aqueles que, realmente, eles chamavam de guerrilheiro. O Savimbi entrou nessa lista. Porque o Savimbi é alguém que tinha proteção internacional, cujo o MPLA não poderia matá-lo sem a permissão da corporação internacional. Então, a guerra, realmente, não estava sob controle do MPLA nem sob controle da UNITA. Não estava sob controle desses dois lidos. Esses lidos não tinham como parar com a guerra. Por quê? Porque os americanos e os europeus queriam que a guerra em África acontecesse para a sua venda de armas constantemente. Então, quando vão até o MPLA, o MPLA realmente recebe o decreto que tem que eliminar o Jonas Savimbi. Então, quando o MPLA elimina o Jonas Savimbi com o decreto dos americanos e os judeus, o que vai acontecer? Esta paz nos é oferecida, mas com uma condição. Sabe por quê? A condição é que o angolano poderia ter paz, mas não poderia trazer o desenvolvimento que nós queremos falar que são tantos anos de paz, o que falta para fazer? Entende? Ok, e quando a gente vai no conceito política também, a gente tem que entender que político é diferente de política. Política é uma organização que, para a tendência ou para a ideologia, ela tem que produzir os problemas. Não, mas, Xumano, Xumano, nós vamos ter tempo para desenvolver tudo isso. Isso aqui é só mesmo ir e dar para o que foi feito. Eu sei que o Xumano tem muita coisa aqui para dizer, mas se não, para darmos aqui também a oportunidade de introdução aqui ao Helder, mas vamos ter tempo suficiente, quer para o Xumano aqui depois? Honestamente falando, honestamente falando, o que foi feito? Foi feito as centralidades, foi feito alguns hospitais, foi feito algumas estradas, foi feito algumas moradias. O que não se foi feito? Não deu a oportunidade de que as pessoas tivessem acesso a essa centralidade, a esses lugares para poderem viver, não se foi feito. O que o governo deveria fazer mais depois de tantos anos de paz? Eu acho que a primeira coisa que o governo deveria fazer é dar meio para que as pessoas pudessem fazer, exercer os seus trabalhos. Por exemplo, você vai em Angola, onde as pessoas vendem, eu estou a falar o dia a dia, o básico, onde as pessoas vendem, é muita sujeira, isso causa muitos problemas de saúde. O que o governo deveria fazer? Construir mercado sofisticado, onde as pessoas poderiam exercer as suas funções. Do meu ponto de vista, isso é o que deveria fazer. E dar as casas, as pessoas, e o governo taxar um preço mínimo para que as pessoas pudessem realmente ter uma vida digna. É isso que o MPLAT agora não está a fazer, mas não pode fazer, porque também se o MPLAT fazer isso, a UNITA não terá mais expressão, nem o ativismo terá mais expressão. É isso, é isso. Vamos então aqui passar para o... Aqui para o irmão Hélder. Hélder, praticamente... Já ouvimos aqui a opinião do doutor Abdu Ferraz, do Schumann. São 21 anos de paz, e esta é a pergunta para abrir aqui a nossa conversa. Não gosto muito do termo... Quer dizer, mas eu aqui prefiro usar o termo conversa. Isso não faz de um debate. Isso não significa que um debate deixa de ser uma conversa, mas pronto. Conversa no verdadeiro sentido da palavra. 21 anos de paz. Quem está a governar diz que muito foi feito, deu-se passos gigantescos na procura daquilo que é a satisfação da população, mas quem está do outro lado diz o contrário. Ou seja, quando digo do outro lado, quer seja a oposição, como setores da sociedade civil, e não só a população em geral, acham que estão muito aquém daquilo que se esperava passados esses 21 anos. Então, o que foi feito e o que devia-se fazer? Ok, muito obrigado. Muito obrigado pelo retorno da palavra. Bem, sendo pragmático, eu começo por indagar da seguinte forma, a questão que me coloca. O que foi feito e o que deve-se fazer? Bem, é uma pergunta muito difícil. Muito difícil. Mas vamos tentar descoordinar isso da seguinte forma. Repara, primeiro estamos a falar da guerra que assolou por quase duas, três décadas o país, praticamente de 75 até 2002, 4 de 4 de 2002, em que envolveu irmãos angolanos, irmãos, entre eles irmãos da mesma madre, do mesmo pai, da mesma mãe, que lutaram entre si, guerrearam-se entre si, e depois, no fim da história, alguém disse que eu ganhei. Eu pergunto, se o meu irmão Zunji luta com o seu irmão, cria um dano quase que irreversível, e depois vem a público dizer que eu venci, venceu quem? Lutou contra quem? Bem, essa é uma questão retórica, e coloco nesta forma para tentarmos refletir se estamos a falar de uma guerra sensata, de uma guerra justificável, de uma guerra que aos angolanos podia constituir um ato de orgulho. Mas penso que não. Repara que, do ponto de vista concreto, prático, material, se antes a justificativa do insucesso, do recuo, do progresso que devia ser assistido e se observar sustentável da nação, era que são guerra. Hoje, quase 21 anos, o que é que se justifica atendendo ao fracasso exponencial de que se resiste até hoje? Ora, será que a paz que está-se a referenciar do calado das armas é a mesma paz política que Angola devia ter vivido nos dias de hoje? Vive-se paz econômica em Angola? Vive-se paz social em Angola? Será que os grandes movimentos políticos, o movimento em Pela Unida, conseguem sentar como irmãos de pai e mãe na mesma mesa, comer sem revanchismo, comer junto, de mãos dadas, sem qualquer dicotomia? Será que, do ponto de vista político, temos um cenário político que se assiste inclusivo? Será que temos um cenário político sem discriminação, sem segregação, sem disceção entre movimentos políticos? O que é que, do ponto de vista socioeconômico, se pode resistir a nível da nossa praça nacional, no seu conto geral? A qualidade de vida do povo. Como é que esse povo vive hoje? Se olhar bem, temos ainda um grupo, uma maioria esmagadora de Angolados, mormente da classe popérrima, pessoas que estão abaixo da linha vermelha da extrema pobreza, vivem numa indigência terrível, catastrófica, que ainda dormem na rua, se acordam aos contentores de lixo, vivem de forma desumanamente desastrosa. E estamos em paz. como ter paz com fome? Como ter paz de forma, quer dizer, sobre o abandono do Estado? Como ter paz sem sucesso, sem tranquilidade? Como? Que paz estamos a falar? Não se pode confundir a paz do calar das armas com a paz política, a paz econômica e a paz social. E o que esse país vive até hoje, lamentavelmente, custa dizer, mas essa é a grande realidade, é somente o calar das armas. Porque no nosso, no meu entender, não há paz efetiva em Angola. Até hoje, lutamos entre nós. Não se falamos entre nós. Este é melhor, aquele não é melhor. Então, eu acho que em suma o que Angola precisa não é tanto da tal paz do calar das armas. Que sabe, pode ser um conflito espiritual, muito grande. Talvez Angola precisa de libertação espiritual. E precisa de desarmar a consciência dos políticos. porque desarmou-se as mãos, mas as consciências continuam armadas. Por isso é que hoje, o nível de intolerância é tão alto. Se reparar, hoje, o nível de, vá lá, de revanchismo interpartidocrático é muito alto. Não se pode falar de unita em sentido contrário e você é atacado. Não se pode falar do regime em sentido contrário e você é conotado. Quer dizer, então, que parte estamos a falar? eu não consigo ver, nem sentir, nem vivenciar a paz que eu gostaria de ter. A paz do sossego da alma. A paz da harmonia efetiva do ponto de vista social. A paz da verdadeira reconciliação. Porque não há reconciliação efetiva entre os movimentos políticos. Porque todos lutam para tirar proveito do seu próprio, do seu próprio interesse político partidocrático. Está com uma guerra entre as igrejas. Mas, Helder, só mesmo aqui para concluir a sua introdução, alguém o perguntaria só se registra, só se pode ver para esses aspectos se tiver que apontar para alguns aspectos positivos daquilo que foi possível fazer durante a paz que no tempo da guerra não se fazia. Tem algo que vem assim à mente do positivo e impactante na vida dos angolanos que foi feito ou que foi alcançado. É claro que há, mas para não termos que dizer que estamos simplesmente aqui com um discurso onde só se aponta para as coisas negativas, o que foi feito durante esses anos todos que tem impacto ou foi alcançado durante a paz benéfico à população que em outros tempos não era possível. Temos mais hospitais hoje em dia, temos mais, aí o Mons Califa falou das centralidades, nós estamos a falar repara uma coisa porque a questão não é só criticar por criticar sim, 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 sim. mas posto posto na balança fazendo aqui um check in balance posto na balança entre o efeito positivo suposto efeito positivo com aquilo que a maioria esmagadora dos efeitos negativos até custa-me assinalar alguns efeitos que possivelmente aos nossos olhos podem ser positivos. repara do ponto de vista concreto o que que mudou para a vida dos angulados o que? mas calma estamos a falar das centralidades ok quantas são as famílias que têm acesso a essas centralidades e vimos pessoas endinheiradas altamente influentes da elite da proa que tinham mais de quatro, cinco prédios só para ele tinham mais de equipares de terra só para ele tinham mais de milhões de dólares só para ele quer dizer então calma ali houve justa redistribuição desses bens desse patrimônio? houve justiça social na repartição deste patrimônio? quais são as classes favorecidas contempladas privilegiadas privilegiadas porque eu tenho que olhar para a base fazer um um balanço justo de acordo o tipo e a qualidade de vida do pessoal da base eu não tenho que olhar para a linha intermédia ou para a classe alta eu tenho que olhar para a base como está a base este é o grande foco é o escopo da minha análise hoje se a base está debilitada ou quase inexistente quase inassistida se há uma inércia há uma incúria há uma omissão do dever do pronúncio de prestação do serviço de grande relevo de utilidade pública para as bases então para mim nada vale repara há poucos dias houve uma família do Zango que foi demolida as suas residências estão sobre as chuvas a dormir a passar noite naquele local ninguém se compadece não há humanismo no âmbito da gestão da coisa pública no âmbito da administração da justa redistribuição da coisa pública não há ninguém quer se compadecer e eu pergunto podemos falar que estamos a viver em paz dessa maneira modificadores mostram que não há paz efetiva o que há é o calar do rungir das armas de fogo mas modificou-se houve uma nasceu um novo tipo de guerra guerra ideológica política ou partidária a guerra social a guerra econômica não está fazendo é isso é isso vamos 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 prosseguir é claro que estamos aqui a conversar houve assinalou-se a paz e pensava-se que a partir daquele momento e eu que estamos aqui a discutir e essa é a desilusão dos angolanos ou a forma como estamos desapontados porque não se concretizou aquilo que a gente almejava mas vamos aqui rápido ver aqui o discurso do ex-presidente da república a quando dos acordos de paz o que ele diz neste discurso e o porquê depois vou passar logo diretamente para o aí o Cota Abdul Ferraz o porquê que estas palavras não se fizeram sentir ou não se fazem sentir na vida dos angolanos depois de alcançarmos a tão almejada paz vamos aqui passar para o discurso do ex-presidente da república caros compatriotas minhas senhoras e meus senhores durante muitos anos o nosso dia a dia foi marcado pela tristeza da guerra uma guerra que ceifava vidas destruía bens e consumia grande parte dos nossos recursos e energias hoje estamos na véspera de um acontecimento histórico os angolanos ansiavam desde há muito tempo pela chegada deste momento de paz e de certeza no futuro um novo cenário já se vislumbra no nosso horizonte começamos a sentir os primeiros efeitos benéficos da paz porque ela já se manifesta na sua dimensão humana são os membros de famílias separadas que voltam a encontrar-se a mãe que reconhece o filho que se o punha perdido a esposa que reencontra o marido alguém que toma conhecimento de que o irmão afinal está vivo cidadãos desavindos que se combatiam de armas na mão agora abraçam-se e confraternizam numa só palavra é o reencontro da grande família angolana abrem-se deste modo novas perspetivas para todos os cidadãos nos vários domínios da vida social política económica cultural e desportiva é a paz esta palavra simples com apenas três letras é a essência da vida para nós os angolanos que aprendemos ao longo de quatro décadas o valor que a mesma encerra como já é do conhecimento de todos chegaram a bom termo às conversações para o encerramento definitivo do conflito militar que tão duramente atingiu a nossa nação amanhã terá lugar a assinatura formal da ata do Luena que nos vai permitir dizer com grande alegria que a guerra em Angola acabou e a paz chegou para sempre perante o silêncio das armas não posso deixar de apelar a todos os angolanos e angolanas sem distinção para que comunguem em toda a sua plenitude a paz para que isso aconteça é necessário que cada um e todos nós sejamos capazes de perdoar e de esquecer isto é de afastar os sentimentos de ódio e vingança que nunca poderão contribuir para a construção de um mundo mais digno e mais justo para o povo angolano Dr. Abdel Ferraz é um discurso quer dizer ele aí veio como algo magnânimo quer dizer é um discurso que se tivesse que se pôr em prática Angola seguramente seria um país diferente mas aqui algumas palavras do ex-presidente que saltaram a vista ele diz cidadãos desavindos que se combatiam de armas na mão agora abraçam-se e confortinizam e é o reencontro da família angolana é o reencontro da família angolana abrem-se deste modo novas perspectivas isso aqui é que é importante Dr. Abdel Ferraz abrem-se deste modo novas perspectivas para todos os cidadãos na vida econômica desportiva política e etc acho que foi isso que ele disse e depois no fim ele diz quase no fim ele exorta os angolanos a perdoarem-se e a esquecerem as mágoas do passado as perspectivas abriram-se para todos os cidadãos conforme o presidente aí aludiu os angolanos perdoaram-se esqueceram-se as mágoas não houve não houve um exercício de de reconciliação e na verdade o país não tinha atores para o fazer o país o nosso país carece há muito tempo de líderes nós não os temos nós não tínhamos pessoas angolanos à altura de exercitar o perdão e conduzir o país à reconciliação o que aconteceu nas semanas seguintes foram os pequenos ajustes muito infantis muito inconsequentes que era pegar alguns generais da UNITA e os dar riqueza os fazer milionários para que eles se dessem por contentes houve aqui um erro de estado o estado não foi levado em conta foi uma política de amiguismo um ajuste de bandidos então pegaram alguns generais da UNITA os fizeram empresários e os deram dinheiro os deram negócio e os fazeram sócios de alguns marimbondos para que eles tivessem casas boas comida e dessem por satisfeito ou seja naquele gesto se estava estrangular a resistência a denúncia a denúncia deixava de ser um dos pilares da república como qualquer república que se preze qualquer nação que se preze que queira se desenvolver não pode corromper os potenciais atores que possam vir praticar a denúncia então o que aconteceu depois desse tal acordo seguiu-se corromper o alto clero que deixou de denunciar corrompeu-se dirigentes que seriam da oposição para que se harmonizassem com tal governo do MPLA e para dizer em outras palavras no seio do MPLA nunca houve maturidade para pensar pátria a república nunca houve porque você percebe que não estava à altura de levar a paz adiante o trato que se deu ao corpo de Jonas Malheiro Savim não se tinha a nobreza que se faz parecer não eram pessoas nobres porque teriam dado o enterro digno a Jonas Malheiro Savim não arrastar o corpo e dar um sumiço então já se via que não se estava a governar para reconciliação o que se falava não tinha nada a ver não tinha correlação com os atos e o que que propicia a guerra na verdade para nós falarmos dessa etapa temos que nos perguntar quais tem sido os ambientes de guerra em que circunstância um povo conhece a guerra um povo conhece a guerra quando a justiça lhe é negada a guerra começa pela defraudação da justiça e por acaso eu dizia no começo da minha abertura o ambiente de guerra persiste ou seja o modelo de governação do MPLA é de guerra ou você se rende ou você resiste a ele mas resistir do MPLA ou você luta com ele porque ele não tem hombridade ele não tem humanismo o movimento MPLA perdeu o humanismo perdeu o básico para ele ser um interlocutor o MPLA quando você negocia com ele ele é astuto ele tem astúcia de bandido ele vai à mesa te fala uma coisa e vai fazer outra na esquina ele põe alguém para te assassinar enquanto ele te aperta a mão com a paz matou-se muita gente com a paz matou-se o Fulupinga com a paz foi-se embora Anália Pereira com a paz foi o padre o padre Zé o Frei Zé o Frei José foi-se embora essas mortes foram assassinatos políticos pessoas que pudessem praticar a denúncia de forma sistemática vêm sendo assassinados e a paz precisa de atores que a defendam tem um poema meu a república o pai não sei tal o que eu falo é preciso que a gente possa permitir que as crianças tenham acesso à formação é preciso que os jovens sejam educados a defender a proteger a justiça a promover a justiça e a defender a paz então o ambiente de promover a justiça é a denúncia o governo é contrário a denúncia ele criminaliza a crítica criminaliza a denúncia até aos deputados lhes foi proibido fiscalizar o MPL não tem legitimidade de vir ao público de falar que algum dia teve um compromisso com a paz o que aconteceu foi um ajuste de assassinato de Jonas Malher Sabim só foi isso isso um dia vai ser trazido à tona apenas se arquitetou uma engenharia que tinha que se assassinar Sabim só isso porque houve uma sacada de mestre que eu respeito a inteligência daquele grupo que estava aí junto com o Eduardo Santos na época o Miala também era um ator importante desse processo eles viram naquilo já vou abraçar aí o que o Moff Califa trazia com a queda das torres gêmeas e na necessidade de uma nova cruzada Angola se ofereceu para acudir aquela tropa daquela coligação que Angola entraria com combustível em troca de combustível Angola teve a comunicação de Jonas Malher Sabim e mais a colaboração de alguns dos seus homens mais próximos pelo o plano macabro de o assassinato não houve um projeto de paz até o momento que eu vos falo não houve o que que houve com o assassinato de Jonas Malher Sabim esses atores que participaram desse projeto de assassinar o seu próprio líder foram compensados na cidade como empresários e lhes foi oferecido a manutenção a gestão da UNITA e faz um papel sucessivo sucessivo às eleições que entregam as eleições ao MPLA e nessa prática macabra perde-se vida de inúmeras pessoas que ingênuas vão afluindo na UNITA pensando que estão correndo em direção à oposição quando estão sentando o colo no braço oculto da ditadura e acabam assassinados acabam mortos acabam minguando sucumbindo então nós precisamos discutir as condições de coexistir nessa praça um pensamento crítico sem a qual não haverá liberdade sem a liberdade não haverá criatividade sem a criatividade não haverá competitividade sem a competitividade não haverá investimento não haverá emprego não haverá desenvolvimento é isso vamos parar aí pelo desenvolvimento vamos parar aí pelo desenvolvimento eu vou passar aqui olha depois aqui do Mos Califa quem entender que tiver que interferir é só dar um sinal para não ter que estar aqui a controlar constantemente uma pergunta atrás da outra Mos Califa vimos aí o discurso do ex-presidente da república José Eduardo Santos apela a paz o perdão e tudo isso e não podemos aqui esquecer que o próprio MPLA o intitulou e assim de forma até certo ponto compulsiva fez com que os angolanos o chamassem de arquiteto da paz mas tivemos um arquiteto da paz que morreu como morreu fala-se de perdão mas não foi perdoado pelos seus morreu como morreu abandonado a sua sorte enfim e os 21 anos de paz foram ou seja assinalados com um um protesto pelo menos a nível da cidade de Luanda com os tais chapanelaços panelaços que segundo os promotores do mesmo quer dizer era para reclamar seja paz paz das armas ou paz do MPLA mas paz ou guerra no estômago como é que se tiver que ir aqui para as palavras do ex-presidente a forma como ele desapareceu nesse caso sendo o arquiteto da paz abandonado a sua sorte e também aqui como é que a gente celebrou conforme foi ou como é que foi assinalado os 21 anos de paz com os tais panelaços assim eu acho que o grande problema aqui nós três é trazer uma abordagem para dar uma tendência ao povo que o MPLA tem a soberania da nação isso é tendencioso isso mostra que nós estamos a ter coragem de dizer a verdade ao povo porque nós estamos a trazer discurso de comoção o povo está a sofrer o povo está a passar e o povo que está na irracionalidade coletiva vê nós como alguém que está a se preocupar com o povo mas o povo não está a sofrer a gente deveria ser verdadeiro por favor não estou a dizer que não está a sofrer porque essa linguagem de colocar o povo num estágio de vítima é que condiciona o povo nunca despertar também entende então a gente está a trazer uma abordagem que dá a entender que o MPLA o governo angolano tem uma soberaninha da nação angola isso não é verdade se vocês olharem realmente para o discurso que você aqui colocou que eu acho também essa ideia de trazer algo pré-fabricado para condicionar as pessoas a dar uma resposta pré-fabricada também é muito grave é assim se olharem realmente para a camisa do José Eduardo e Santo que cor é? é cor azul porque ele deu discurso com aquela camisa então se nós começamos nós africanos temos que entender que a linguagem política global é linguagem decifrada é linguagem de numerologia simbologia os governos quando querem se comunicar eles não usam a escrita porque facilita o povo que lhe compreender então eles usam a linguagem simbólica a camisa é cor e azul aquilo representa um prestador de serviço das corporações internacionais porque José Eduardo e Santo era maçom grau 33 assim como Nelson Mandela também era maçom grau 33 assim como Mahatma Gandhi Martin Luther King quando a gente traz essa realidade a gente começa a ver que os líderes africanos não tem controle nem soberaninha do país logo a política internacional que nós às vezes viemos dizer não o problema está nós em africano nós africanos que temos incapacidade não nós não temos incapacidade de governar o problema é que existe uma força internacional que não só os líderes africanos até a América Latina que quando um líder latino tenta fazer alguma coisa para a satisfação do povo latino quem manda matar é o judeu ordena os americanos eliminar então os líderes africanos João Lourenço e tantos outros não podem exercer aquilo que os angolanos querem isso não pode ele será eliminado então ele prefere viver a vida dele do que fazer aquilo que os angolanos precisam isso é que nós temos que trazer à tona para denunciar as corporações internacionais aos angolanos e os angolanos compreenderem que há uma força estrangeira que ainda não saiu dentro do nosso território agora vir aqui dar uma falsa percepção aos angolanos que o João Lourenço tem o domínio do país que o João Lourenço não quer governar bem isso não é verdade e outro ponto que eu sempre bato na mesma tecla se nós olharmos quando nós falamos de governo governo é uma instituição que tem que governar você não governa quando não se tem problema não há governação quando não se tem problema então se nós olharmos o nosso sistema de ensino a gente não isso não é só em Angola isso é universal Estados Unidos assim eu lá vivi é a mesma coisa há uma degradação que o governo em si apoia e investe na imoralidade o problema é que na África há um sofrimento medieval aqui há um sofrimento sofisticado e que faz muitas vezes o africano que está no sofrimento medieval não conseguir compreender o sofrimento sofisticado que acontece aqui na América aqui na América as pessoas estão vivendo morando na rua dormindo na rua isso são gente branca mas na América mas por que isso é agenda da política isso não é só em África às vezes quem está em África tem uma falsa percepção buscar esses países como exemplar não o que nós temos que dizer aos angolanos há uma força que não permite que realmente os líderes africanos sejam que os angolanos querem por que porque já no passado quando os países africanos estavam se tornarem independentes esses líderes que foram predestinados a ser líder tentaram fazer aquilo que nós africanos queriam quem matou quem matou Samora Machel quem matou Thomas Sankar quem matou Patrício Lumbumba porque esses líderes não se permitiram fazer parte da sociedade maçônica os brancos mataram todos eles logo fabricaram outro tipo de negro que eu chamo negros de estimação que é o João Lourenço Agostinho Neto Mubuto que foram colocados essas pessoas na liderança pra que? como um mero um mero servidor da União Europeia por isso é que você vê se o João só um momento por favor se o João Lourenço é ditatorial como nós angolanos falamos porque também a Sierra quando nós falamos ditadura não há problema na ditadura porque tudo é uma questão de ditadura o problema está na corrupção e não na ditadura os pais ditam regras o governo dita regras a constituição é ditatorial o sistema de ensino é ditatorial tudo é uma questão de ditadura então não existe problema na ditadura existe a corrupção que realmente corrói a nossa sociedade então se a gente analisar João Lourenço é ditador pra quem? pra nós angolanos que estamos a sofrer ou pra União Europeia? pra União Europeia João Lourenço não é um ditatorial a partir do momento que ele presta serviço de forma correta aos países dos brancos João Lourenço só te será ditatorial no dia que o João Lourenço dizer não o Eneminde é agora é o momento que nós temos que fazer pelo nosso país a imprensa internacional vai taxar o João Lourenço como ditatorial imagina eu fiquei praticamente 23 anos no Brasil nesses 23 anos eu só vi José Eduardo e Santo uma vez por quê? por quê? porque quando a União Europeia pensou em tirar o José Eduardo e Santo da governação por quê? foi fazer um contrato com um Estado que não deveria fazer porque ao longo da história o José Eduardo e Santo só tinha conexão contrato com a União Europeia e a União Europeia te faz contrato que não te impossibilita você desenvolver logo recorre a China a China entra no país africano pois a guerra começa a construir a centralidade para a União Europeia não é bom ver um país africano na mão de um africano tentar desenvolver a Angola o que tem que fazer? estancar logo criaram aquela política de tirar o dinheiro de circulação que é o dólar tiraram o dólar de circulação veio o caos esse caos produziu uma revolta popular que deu os angolanos uma falsa percepção que o angolano acordou estava a causar aquelas mortes todas nós angolanos que não estamos a perceber de onde a mão invisível estava e para destruir nossos parlamentares o nosso povo a gente não está a entender nada em outras palavras o que está aqui a querer nos dizer é que os angolanos não devem atribuir qualquer responsabilidade do que se passa no nosso país a quem se apresenta como governante como dirigente não, não é isso que eu estou a dizer não é isso que eu estou a dizer há uma parcela de conivência em nós entende? há uma conivência em nós mas eu estou a dizer há uma força uma força muito mais forte do que nós mesmos porque não há aquilo que o Abdul Ferraz aqui disse é preciso que se há líder e esse líder primeiro tem que ter coragem de dar a vida pela nação só assim a Europa vai respeitar só que os nossos líderes eles não conhecem o divino eles não têm senso de compaixão de compreensão então torna-se mais fácil a Europa os dominar é preciso que se coloque um líder que está pronto dar a vida ou que coloca a sua vida acima da vida acima da vida que não coloca a vida da sua família a vida da nação é isso que nós vamos sair agora esse discurso por favor esse discurso sim, nós temos que fazer o que temos que como governante sim, sim vou já cortar por favor eu estou a deixar as pessoas falar mas são bons por favor, tá? eu não sei qual o problema que está a acontecer eu fico calado deixo as pessoas falar não, não, não mas não eu estou a controlar o tempo Xumano estás a falar um bom tempo eu não estou aqui a fazer favoritismo no que concerna o tempo não, podes continuar mas eu estou aqui eu vou parar estou a controlar o tempo porque eu também não, sabes porquê eu estou a perceber aqui o tempo eu estou a perceber aqui o tempo então, ok Xumano conclua o seu pensamento para passamos aí a palavra ao Helder por favor eu acho que talvez a minha abordagem não está a ser bem-vinda no programa mas eu compreendo isso não, não, Xumano não, não tem nada a ver com isso o que eu estou aqui a dizer é o tempo se tu ficasse atento comigo qualquer um dos intervinientes quando estiver chega a um certo tempo eu estou aqui a controlar quando passa de três minutos vejo que as minhas mãos começam logo aqui porque eu estou porque senão depois ninguém consegue fazer caso haja necessidade de fazer o contraditório não se consegue porque a abordagem é extensa não é isso que eu estou aqui a quê mas conclua o seu raciocínio que é para a gente poder passar aí aos demais também então eu concordo mas se nós vermos aqui o nosso irmão Herder fez uma abordagem extensa até mas tudo bem tudo bem eu entendo mas assim eu acho que se eu vir aqui falar que não o povo está a sofrer o povo está a isso eu também teria uma abordagem extensa talvez o nosso irmão não vai me cortar o que eu estou tentando explicar aqui é para que a gente possa compreender o que está a acontecer em África porque que a África não é só Angola porque se você olhar os países africanos tem os mesmos problemas tem os mesmos problemas os problemas são iguais todos os países africanos estão na mesma situação por que que a Europa não permite que realmente a África anda porque não existe líder que tenha coragem de dar a vida para que a África anda é isso que nós temos que compreender se nós vamos bater na tecla o João Lourenço é ditatorial o Adabertinho não tem ecapo não isso não é verdade então o que gostava de dizer o João Lourenço para a Europa não é um ser ditatorial os problemas que ele causa aos angolanos para a Europa não é problema por quê? porque a União Europeia ela precisa da degradação dos países africanos para que a gente depende sempre desses países e outro ponto a gente tem que entender o sistema econômico quando você um líder africano tenta criar normas de soberania você vai ser embargado não importa qual líder vai chegar se você tentar ter um pensamento soberano uma espiritualidade soberana você vai ser embargado assim como a Cuba foi embargado agora nós angolanos temos que parar refletir tu vai falar nós angolanos estamos prontos para ser embargado porque para construir Angola que nós queremos nós temos que pensar primeiro nós temos coragem realmente de abraçar o embargo que realmente vai vir depois de ter esse pensamento de soberania não tem nós não estamos prontos porque não se fez um trabalho de base de reeducar as pessoas para as pessoas poderem compreender que há uma força internacional que não permite que o João Lourenço faça alguma coisa e se fazer eles vão matar o João Lourenço como mataram o João Nessavembi mataram José Eduardo e Santo assim nós vamos informar o povo se nós trazer esse discurso de comoção o povo 30 anos de paz sim há uma irresponsabilidade de história da nossa parte mas há uma força olha para o Brasil olha para o Brasil o Brasil não está conseguindo sair 50 anos de democracia não está a sair por que não está a sair país de branco moram na rua dormem na rua a criminalidade duplica a violência duplica as cadeias estão cheias por que? está bem por causa do dinheiro judaico que acorrentou o Brasil vamos passar aí a palavra ao irmão Helder Helder não sei se quer aqui acrescentar algo quer rebater quer questionar o que seja estamos aqui abertos daqui a pouco também vamos abrir a linha telefônica para que mas vamos aqui procurar mesmo nos cingir na questão da paz é claro que tudo que está aqui a falar tem a ver com a paz os efeitos ou seja o impacto da mesma na vida dos angolanos o porquê que até agora não se alcançou aquilo que a gente perspectivava e enfim e aqui o Xumano levantou aqui um ponto muito quer dizer um ponto válido segundo ele quer dizer a satisfação dos angolanos não depende tão só de quem governa mas tem uma força acima deles que o controla ou seja que faz tudo e mais alguma coisa para que o país fique nessa situação de gradação social de gradação social contínua para que possa se tirar vantagens e por aí ou seja continuamos assim como serventes irmão Welda depende de si estamos abertos para aquilo que entender que deve dizer ok obrigado nós estamos num debate de ideia onde temos que respeitar a diferença de opinião cada um tem a sua a sua forma de ver as coisas e a sua forma de abordar os assuntos de acordo as suas pesquisas o seu entendimento e nós temos que respeitar assim se faz democracia política agora agora nós temos que ver uma coisa é verdade que a culpa nunca morre solteira mas a ideia de sempre atribuir culpabilidade à comunidade internacional movimento do ocidente sobre o nosso fracasso e as nossas insuficiências penso não ser na minha ótica a melhor forma de justificar as nossas as nossas insuficiências os nossos fracassos mas também reparo uma coisa se quisermos ser um pouco rigorosos na nossa forma de abordar se olhar bem o que é que eu às vezes fico assim a analisar de forma muito profunda e fico a me indagar por que que Angola não prospera por que que somos tão ricos até do ponto de vista de recursos naturais minerais sais minerais e outros o subsolo é rico rico em recursos naturais mas não prosperamos o que é que está em falta que não dê conta é verdade que direto ou indiretamente pode haver pode haver alguma ingerência externa pode haver alguma sobreposição de interferência externa pode haver alguma imposição de vontade mas quem se preze patriota se não morre pela pátria morre por que razão por que que eu tenho que eu tenho que ter medo de morrer pela pátria dando argumentando de que não só não posso fazer isso porque senão o ocidente vai me matar senão o ocidente vai me tirar do poder então eu não sou um verdadeiro patriota nessa nação os patriotas tem que se doar assim para que a coletividade viva repara que jesus cristo teve que doar assim para que a humanidade pudesse conhecer a grandeza de Deus então alguém tem que ser sacrificado o que eu posso compreender é que se a ótica é essa se o argumento é esse de que não aceitam fazer por angola pelos angulados porque tem medo do ocidente então temos que rotular esses nossos manos como traidor da pátria menino estamos atribuindo qualidades de traidores da pátria como aqueles que venderam a pátria como aqueles que não estão comprometidos com angola e os angolanos então isso é muito mais grave se o entendimento for esse sentido contrário isso é muito mais grave a minha já me preocupa agora eu preciso também nos focalizarmos aqui no que é objeto de discussão do tema porque eu não quero sair dos marcos do tema que é a paz estou a tentar nos meados do processo de paz analisar a angola e os angolanos portanto é verdade que se falarmos de paz e não fizermos uma análise profunda sobre o tipo e a qualidade de vida socioeconômica de que os angolanos hoje vivenciam como resultado da paz às vezes para mim também terias dizer então era preferível continuar no processo de guerra porque na guerra afinal os angolanos aparentemente comiam tinham apoio da comunidade internacional havia solidariedade internacional mas na paz estamos a viver pior do que aparentemente do que se vivia antes então calma ali o que é melhor morrer com fome em tempo de paz ou morrer alimentado em tempo de guerra bem isso é uma questão que fica de uma área o que eu quero dizer com isso é que nós temos os nossos líderes políticos que pouco fazem pouco quer dizer quando digo pouco fazem é a medida de exercer patriotismo sem condição alguma mas se olhar bem há quatro décadas ou seja agora quatro mandatos assim está correto porque estamos a falar dois mil doses desde dois mil e dois até agora são 21 anos são quatro mandatos já no decurso do quinto mandato o partido que sustenta o governo está no seu quinto mandato desde o começo da paz efetiva do calar das armas dois mil e dois então quinto mandato não há sinal não há indicadores de progresso sustentável do país não há sinal de que afinal de contas valeu a pena essa paz conseguimos nos regojejar conseguimos colher os frutos da paz por favor doutor Abdur pode, pode pedir um ponto de ordem doutor Abdur pediu um ponto de ordem eu concordo de grau de gênero a sua colocação realmente eu me difiro de vocês no debate porque eu sou aquele que veio ao público e diz que tem condições de ser caracas que é isso eu sou aquele que veio ao público e disse que tem condições de ser o presidente e me propõe ser presidente desse país e quando nesse plenário nessa roda de conversa vem a ideia de que os presidentes dependem da vontade do ocidente eu me sinto desafiado porque o meu querer ser presidente não passa não passa pela alienação e subordinação ao ocidente não passa por isso nós é igual a dizer que dê poder ao fulano e vai perceber se ele como poder corrompe é igual dizer a mesma coisa por quê? não é o poder que corrompe a pessoa já tem a semente de canalha de malfeitor e quando o poder cai a mão simplesmente essa semente floresce a pessoa já é incompetente e quando ela assuma o poder a incompetência floresce eu acompanhei uma conversa uma fala do Hugo Chaves na América Latina em dois em dois anos chamam os ex-colonizadores para uma conversa de chefe de Estado com a presença da coroa espanhola com a presença de Portugal com a presença da França e faz uma conversa naquele ano Hugo Chaves enquanto falava o rei da Espanha o interrompeu uma duas vezes pedindo Hugo por que não te calas ele dizia assim por que você não se cala porque ele estava tocando uma ferida o que eu quero dizer tem que chegar o momento na história de África de filhos africanos suficientemente maduros eu fui ouvindo atentamente o Helder falar esse deve ser o espírito para nós edificar esse país é o espírito quer dizer nós temos que ser efetivamente por Angola não houve esse espírito de ser por Angola no remanescente que sobrou das cabeças da Unita não houve e não houve do MPLA o MPLA nunca teve esse espírito por Angola não é porque olha Portugal não eu vou dizer o seguinte eu já disse ao público isso que vou repetir se eu fosse membro da elite portuguesa eu teria que tirar proveito de um povo tão burro tão atrasado de governantes tão distraídos como os angolanos tinha que tirar proveito para gerar melhorias ao povo português é justo que a elite portuguesa tira proveito desse grau de ingenuidade que nos é característico eles têm toda a legitimidade para fazer isso é mais do que justo porque quando você está no governo no comando de um povo tem que buscar soluções para o seu povo tem que gerar bem-estar para o seu povo se você descobrir que tem um grupo que é capaz de roubar o seu dinheiro e vir esconder em Portugal isso em outras palavras significa vão capitalizar a praça financeira portuguesa a ponto de sobrar mais dinheiro para emprestar aos portugueses isso é bom para os portugueses então sendo assim um governo que rouba e deixa o espólio em Portugal é bom para os portugueses manter aquele governo no poder isto é mais pura verdade como é para os franceses muitas ex-colônias africanas agora nós e para eu concluir vocês viram o presidente do Congo como reagia diante do presidente francês o Macron adia assim dizia assim vocês têm que nos respeitar é moleque você não pede a outro presidente que te respeite você se comporte como tal traque bem o seu povo governa com excelência para que o Macron te respeite não pedir para ele te respeitar foi praticamente isso que o Macron lhe disse o Macron praticamente disse isso a ele você tem que ser responsável por aquilo que acontece na tua terra e não deitar culpas aos demais exatamente o nosso problema o nosso problema a gente vem e diz assim ah mas o ocidente faz isso não eu sou aquele que estou a dizer publicamente eu preciso tomar posse em 2027 porque eu preciso vos provar que não há dependência do ocidente como nós temos dito o problema é que o angolano quer ter uma casa em Portugal quer ter outra casa nos Estados Unidos quer se tratar na Europa esse é o problema porque nós que ficamos muito tempo fora de Angola desenvolvemos patriotismo desenvolvemos paixão por essa terra depois dos meus 28 anos fora de Angola não consigo me imaginar andar a levar recursos para ir deixar na Europa para deixar na minha não, não consigo me imaginar isso eu consigo me imaginar sair da presidência e mudar para a minha aldeia para o meu município eu não consigo me imaginar sair da presidência e viver no exterior não passa na minha cabeça porque eu tenho que governar o país de maneira tal que dá para viver no país não sendo presidente dá para viver bem sem ser presidente e sem ser do governo da equipe governante do grupo que governa sem ser do partido governante doutor Abdu vamos passar vamos devolver a palavra aí o irmão Helder senão ele não consegue perder o fim porque foi puxado para depois então passamos aí o Schumann e atendermos aqui a primeira chamada a linha está aberta quem entender ligar e entender contribuir aqui na nossa conversa Manoelda tem aí mais alguns minutos para concluir aí a sua linha do pensamento aquilo que eu queria exteriorizar para depois então passarmos aí ao Moço Califa pode ser que ele queira acrescentar acrescentar algo ou rebater o que seja depois então darmos também aqui a oportunidade aos nossos irmãos que querem participar por via telefônica ou pelos comentários vamos também aqui fazer leitura de alguns comentários não pois a ideia que eu estava tentando coiso descortinar é que se os nossos políticos dirigentes da nação estão a depender do ocidente da América de quem quer que seja para oferecer dignidade humana socioeconômica ao povo angolano então quer dizer que venderam o país aqui numa linguagem terra-terra sem muito rodeio estamos a dizer que venderam o país por via da traição da pátria quer dizer sacrificaram os angolanos colocaram os angolanos ao matador como se de uma cabra se tratasse de um boi se tratasse para ser crucificado se formos que tivermos que ir na retórica de que só não fazem porque têm medo de morrer bem então eu penso que o que a Angola precisa e carece é de angolanos genuinamente vocacionados para governar esse país de corpo e alma para se doar-se a si para entregar-se a si a favor da coletividade sem discriminação sem revanchismo sem ódio sem mágoa sem qualquer mágoa tenha abundado o nosso irmão pediu um ponto de ordem irmão eu agradeço vou lá explicar vou dar uma solução para resolver os problemas da Angola primeiro temos que compreender que nós temos que democratizar o país e como se democratiza um país nós vemos do partido único nós todos falamos de democracia democracia mas nós não refletimos realmente o que é esse bicho chamado democracia porque nós africanos somos assim a gente escuta algo que o ocidente expressa a gente ouve e não reflete para entender sobre o que é isso a democracia é mais uma arma que o ocidente está a tentar levar aos países africanos nós precisamos democratizar a Angola e como se faz isso? com melhor gestão do MPLA na nação angola? não porque se o MPLA dar aquilo que os angolanos precisam quando é que o MPLA sai da governação? nunca se o MPLA dar o que nós estamos aqui a clamar que tem que dar aos angolanos quando é que a oposição consegue ser oposição dentro da Angola nunca então é aí que nós temos que compreender para democratizar uma sociedade é preciso que você degrada ela isso dá uma falsa percepção à nação que a nação vai à rua com a liberdade de expressão não é uma servidão de expressão que é produzida a partir do momento que a degradação é colocada ao povo por isso que o irmão disse muito bem no tempo da guerra nós tínhamos comida porque era um partido único onde o governo tinha que pegar o dinheiro da nação comprar comida dar à nação como se fosse dar para pomba mas nós estamos a sair desse estágio estamos em um estágio onde o governo precisa entregar o povo à sorte por quê? porque o povo precisa aclamar reclamar eu tenho a liberdade de expressão precisa nascer ativista precisa nascer comentarista precisa aparecer gente como nós aqui para falar por quê? por causa da irresponsabilidade gestora que o MPLA impõe mas isso é uma política aquilo que o pai do Bush disse new order nova ordem mundial e nós angolanos não estamos a entender isso eu não estou a ausentar 100% a nossa conivência eu estou a dizer que há uma força extrema vou dar lá um exemplo se nós analisarmos quantos bilhões entram na União Europeia e os europeus sabem que os países africanos estão numa degradação e esses bilhões entram para lá como é que eles permitem que entram isso? porque eles sabem que esse dinheiro circulando dentro da Europa facilita a economia europeia então eles não são justos mas se os líderes africanos passarem a roubar em África investirem em África a economia africana cresce então essa autonomia que a Europa realmente conceda aos líderes africanos de levar bilhões na Europa porque a Europa também não tem dinheiro se nós irmos na história a primeira guerra mundial que foi fabricada pelos próprios judeus que nós falamos de holocausto você tem que falar a verdade tem que trazer a verdade da história os judeus produziram holocausto realmente para acorrentar os países europeus numa dívida os países europeus não têm dinheiro o que é que eles fazem? condicionam os países africanos trazerem dinheiro na Europa para esse dinheiro circular porque o euro a libra não são dinheiro desses países por isso que esses países têm dívida externa como é que você tem uma máquina que imprime dinheiro você prefere dever dinheiro do que imprimir dinheiro para fazer circulação interna é o que acontece em Angola o Kwanza não é nosso dinheiro nós compramos o Kwanza para a circulação interna a gente formula ou a gente fabrica o PIB a partir do produto interna se me permite tocar-se num assunto que eu posso esclarecer porque isso é uma coisa que paira muito na cabeça das pessoas porque que os países têm a sua impressora da moeda e não podem imprimir a moeda na hora que vem é a inflação aí eu teria que explicar sobre o processo de inflação se você fizer isso vai destruir as empresas eu poderia explicar eu poderia explicar vou dar lá um exemplo quando a gente você imprimir dinheiro porque precisa pagar as contas o dinheiro tem que vir do trabalho da cadeia de produção se você começar a injetar dinheiro da produção de impressão vai se inflacionar inflacionar as coisas vão se tornar muito caras o dinheiro vai perder valor só que aí você está o que? doutor Abdu porque as pessoas pensam assim as pessoas de comum pensam assim como você falou se eu sou governo tenho impressora preciso de dinheiro porque não vou pedir para este dinheiro fora vou imprimir esse é um estágio que eu vou te falar muito engraçado certo certo vamos lá obrigado a impressão do dinheiro tem a ver com a produção nacional não é com aquilo com a riqueza que o país gera e o agravante nesse caso em particular nesse caso em particular tem um elemento chamado balança cambial porque essas dívidas envolvem serviços e produtos de comodidade de importação então se você imprimir o Kwanza não vai resolver o seu problema por quê? porque você não está industrializado você está contra a dívida para adquirir produtos que você não produz para contratar serviços que você não tem aqui dentro e aí se você imprimir a moeda não resolveu nada não vamos lá academicamente falando que a gente faz economia essa é a instrução por favor academicamente falando que a gente faz economia essa é a instrução que o livro didático nos passa a gente reproduz essa informação como se fosse não uma solução logo o doutor Abdu quero ser presidente me dá a entender que vai por favor logo o doutor Abdu quero ser presidente me dá a entender que vai reproduzir as mesmas normas não vai ajudar quando eu falo realmente que se imprime dinheiro para não para circulação para oferecer para produzir inflação mas sim se o nosso estado tem uma dívida e a dívida é que condiciona a subjurgar a nação por que que o estado não imprime só e paga a dívida porque pagando a dívida você tira a subpressão ao povo pagando apenas a dívida mas Shumano mas Shumano a dívida tem termos da dívida a dívida não estou a dizer por favor por favor Mansambuns vamos lá o Mansambuns tem uma máquina que imprime o dinheiro teu filho está com fome entende? o teu filho está com fome você prefere o teu filho morrer de fome do que imprimir o dinheiro para comprar pão porque vai dar inflação Sim, mas Shumano quando se contrai quando não, vou dizer ao Shumano Shumano quando a gente contrai uma dívida a dívida tem termos de como a dívida vai ser paga por exemplo a dívida com a China que não é para pagar com dinheiro é para pagar com o que? com recursos nadalais com petróleo não é isso que eu estou a me referir se o meu filho estiver doente no exercício da máquina pública se o meu filho estiver doente e o hospital estiver a pedir um milhão de dólares eu não posso pegar dinheiro público para salvar o meu filho quando um milhão de dólares dá para construir um hospital para atender muitos outros filhos isto é diferente é diferente sabe por quê? porque o dinheiro do Estado não te pertence eu vou pedir que a gente não se exigia Mazda, Mazda Mazda, um segundo por favor isso não serve porque o dinheiro não te pertence pertence ao Estado eu estou a dizer o Estado em si que Cuso tem uma máquina que imprime e quando ela não imprime para pagar as dívidas porque o juro duplica por isso é que eu disse academicamente falando existe uma norma de economia que nos curra Mazda, Mazda, não é só acadêmico entendo uma coisa nessa circunstância o Estado não imprime dinheiro ele imprime títulos de dívida pública para capitalizar o Estado porque o dinheiro não capitaliza o Estado o que você está a falar é necessidade do Estado de capitalizar é títulos de dívidas públicas o Estado declara esse papel aqui vou te dar esse papel daqui a alguns meses eu vou te devolver a um valor mais X a bolsa de valor de Angola vai vender títulos os bancos vão vender o Banco Central vai vender títulos de dívida pública se ele imprimir dinheiro ele vai colapsar a economia ele gera títulos de dívida pública vamos lá como é formado o nosso PIB a partir da venda do produto interno bruto quem dita os preços do produto interno bruto é as grandes corporações logo quando as grandes corporações querem que nós entramos há o Pepe que dita o preço do petróleo não é o MP lá não é o MP lá que dita o preço do produto interno bruto cuidado que é a ideia de grandes corporações só que o Pepe é o conjunto desses países produtores do petróleo não pensa que ele é Angola pode gerar crise no Pepe Angola tem poder Angola tem poder de gerar crise no Pepe a Nigéria tem poder de gerar crise no Pepe tem Angola tem poder de gerar crise no Pepe olha nós vamos 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 passar só porque não tem poder porque Angola não tem o instrumento para refinar aquele produto logo ele entra em colapso porque ele precisa de vender entende logo Angola não tem pode fornecer pode negociar o seu petróleo com outros agentes nós estamos a fugir do tema existe uma política existe uma política existe uma política que são normas internacionais que todos os países são acionados a não comprar o produto daquele país Angola vai tentar vender em certos países esses países recebem normas internacionais que o Angola não pode vender ou esses países não podem comprar isso entra em colapso Angola entra em colapso por isso como Angola não tem a máquina para refinar Angola não consegue colapsar esses países é aí onde as grandes corporações ditam os preços do produto interno bruto Angola só consegue arrecadar aquilo que as corporações internacionais ditam logo quando Angola o preço por exemplo eles ditam que o preço tem que subir pronto vamos lá subir o preço que pode ser em dólar Angola vai arrecadar muito mas quando eles vejam que Angola está arrecadando muito está a conseguir equitar as dívidas ou pagar o juro eles também produzem a oscilação descem os preços dos produtos interno bruto que eles chamam de crise chamando de crise logo Angola arrecada muito pouco arrecadando muito pouco Angola não consegue pagar as dívidas logo a dívida começa a duplicar multiplicar muito mais ainda é aí onde eu digo se nós temos uma máquina que imprime o dinheiro Angola tem que imprimir realmente não para fazer distribuição interna mas para pagar a dívida logo a subpressão nós estamos vamos passar para uma chamada telefônica boa noite com quem temos o prazer de conversar e de onde nos chama por favor daqui daqui fala com Luiz Curitola fala de Angola em Luanda Luiz Curitola por favor o que é que ela pode contribuir aqui para esta conversa acesa aqui na Mongole TV hoje estamos a falar sobre os 21 anos de paz e vamos mesmo depois da sua chamada vamos procurar mesmo falar sobre os ganhos os não ganhos o que se devia fazer o que não se devia fazer é claro que temos também que abordar as razões que nos levam a ter essa paz que como se diz é paz do calar das armas mas não é paz social muito menos paz política bem-vindo então por favor ok Moçangelo eu acho que é a segunda vez que eu partido no seu programa mais uma vez agradeço por me terem ali a Welder eu admiro muito o Moscalife é a primeira vez que o vejo e o ao senhor Abdul Ferraz embora não conheço pessoalmente mas eu sou um grande admirador seu já antes nos seus áudios na véspera das eleições visto com áudios muito lucidativos e eu o acompanho a partir daquele momento sinto-me longejado em participar no debate que o senhor está presente os ganhos da paz eu acho que fazendo uma análise assim superficial podemos ter o calar das armas e esse calar das armas se constituiu numa oportunidade de se nós podemos ter feito um país infelizmente infelizmente a nossa a nossa estrutura psicológica o nosso perfil psicológico do africano não nos permite porque infelizmente nós não compreendemos a causa do nosso sofrimento e a causa do nosso atraso portanto nós quem nós o povo no geral ou a quem dirige o país quem controla e gera a coisa pública tipo o que gera a coisa pública não se compreende qual é a sua razão de existência qual é o seu papel na humanidade logo ela não compreende qual é o seu papel na governação não compreende qual é o seu papel no continente não compreende qual é o seu papel na região logo arrasta todo um país no abismo está percebendo e falou-se aqui que nós somos vistos na Europa como medíocres e tudo mais é com toda a razão porque a forma como nos apresentamos nos outros dita a forma como os outros vão nos tratar se nós fomos a ver todas as vezes que os nossos países os nossos líderes foram lá fora os países africanos que moram em Angola foi lá fora foi para pedir e os que vêm visitar Angola também para dar nós nos colocamos numa situação de pedintes até a Cuba nós pedimos médicos mas nós temos uma relação com Cuba que remonta mais de 40 ou 50 anos mas até hoje ocupados mas até hoje nós continuamos até essa relação dependente com Cuba e se formos a ver do ponto de vista de potencialidade de recursos entre Cuba e Angola Angola está de longe superior a Cuba a relação que Angola tem com Portugal se formos a ver a potencialidade da Angola com Portugal Angola está de longe aliás quando Portugal foi colônia foi colônia da Angola Portugal teve muito mais enriquecida por causa dos recursos que extraia da Angola então logo entre chegou a Angola também Portugal na sua economia baixou logo não faz sentido nós irmos a Portugal pedir e os portugueses quando vêm aqui tendem nos dar então como é por exemplo é um exemplo prático Angola Voz a ministra angolana da saúde vai para Portugal numa conferência e lá discursa dizer que olha eu construí hospitais no meu país top de gama e a ministra portuguesa viu preciso que se compre aqui o raio X o TAC tudo não sei quantos mil milhões como é que a ministra portuguesa vai olhar a ministra angolana quando o dia seguinte liga a Maria da Luz arranja uma clínica e eu estou a ver tratar da minha dor de cabeça qualquer pessoa e olharia com desdenho Angola Voz porque você não tem um perfil eu quando faço a análise do seu comportamento eu acho que você é irracional como é que tu tens um orçamento de milhões de dólares para construir hospitais e por causa de uma dor de cabeça que qualquer enfermeiro ou qualquer médico de clínica geral ou especialista você deveria ter no seu país como é que se governa um país durante 38 anos você não consegue formar alguém que entenda perfeitamente de câncer da próstata como é que os espanhóis olharam para o Eduardo quando ficou lá 38 anos enquanto que nós tivemos relação com Cuba que hoje em dia a sua maior riqueza é a formação do homem e maiormente na área da medicina nós não conseguimos um angolano bom na doença que cura Eduardo Santos não conseguimos neste momento um angolano bom que consegue ver as isso sobre o nosso presidente está percebendo é isso temos muita gente em linha temos muita gente em linha três painelistas temos que fazer economia do tempo vou já terminar Angola Angola e eu e eu te desafio e eu te desafio tu Angola você tem feito um grande trabalho gostaria que nós trazemos a lista o debate neste momento não pode ser político o debate é psicológico qual é o perfil psicológico do africano o que que nós temos de fazer para que os outros nos olhem da maneira de que somos humanos porque a nossa a nossa convivência a nossa atuação está mais para a selvagem do que para a humana por isso é que nos olham assim e muito obrigado vou deixar o espaço para os outros é isso vamos aqui passar o aí o o manuel de chute está muito calado o chumano e o moço califa eu conheço esse homem há tantos anos me habituo com ele chamado chumano e quer dizer tenho que fazer um exercício psicológico para me adaptar só simplesmente chamá-lo de moço califa irmão o quer acrescentar algo para ver se a gente passa para a próxima chamada ou quem quiser intervir, mas deixem-me só passar aqui a palavra ao Helder, depois aí também então... Ok, depois aí o doutor Abdul ou o Xumano, se quiser acrescentar algo para depois passarmos então para outra chamada. Não, pois a questão é que enquanto estava a refletir o assunto os nossos ilustres colegas de painel pediam sempre um ponto de ordem, uma palavra e nós cediam. E assim faz-se fluir melhor o debate. Bem, eu acho que nós hoje estamos a refletir os efeitos da paz que são positivos como negativos e se tivéssemos que falar, por exemplo, porque há muitos assuntos que estão a se levantar, alguns relacionados à comunidade internacional e outros até estão muito vinculados também à questão da independência nacional mas hoje não estamos a falar da independência nacional estamos a falar da paz porque se tivéssemos que falar da independência nacional eu diria que Angola também ainda em outros domínios não é independente quer no econômico que se vá lá do ponto de vista também político mas esse é um outro assunto que um dia podemos aqui tentar trazer à lista bem, olha aqui a paz ganha ganha a 4 de 4 de 2002 teve o seu o grande efeito positivo que ela trouxe no meu entender foi o calar do rungir das armas de fogo as armas calaram de soar isso foi bom porque conseguiu-se trazer alguma calminha do ponto de vista militar a nível da nossa praça político nacional bem mas se olharmos para aquilo que tem a ver com a a qualidade a melhoria da qualidade de vida do povo os efeitos são exíguos são quase notórios quer dizer há uma deficiência exponencial é dali que eu tenho dificuldade eu tenho muita dificuldade de tentar avaliar o positivo dos efeitos da consumação do calar das armas mas também o que é que isso pode nos levar a refletir pode nos levar a refletir que possivelmente nós nem sermos azarados possivelmente nós estávamos destinados a continuar amordaçado as hostilidades ou seja ao julgo do imperialismo colonial que nos levava a um possível aparente sofrimento permanente mas que queria nos instruir ao caminho que devíamos trilhar para sermos mais humanos se calhar do ponto de vista da socialização humana do conhecimento da ciência vá lá do congregar da unidade de força das sinergias entre irmãos da mesma pátria tem um efeito positivo o processo colonial tem um efeito positivo que daí podemos escolher alguma vá lá algum indicador que poderia se quiséssemos analisar de forma muito profunda nos ajudar a crescer mas se olhar o Master Vund quando eu olho para o nosso mais velho vá lá Eduardo Santos de boa memória eu olho para o nosso mais velho Jonas Savimbe de boa memória eu olho para Olden Roberto nosso mais velho de boa memória eu penso que essas cotas na prática da fase que começa a guerra civil até o seu término nenhum deles foi capaz de ser mais patriota do que o outro quer dizer nenhum deles foi capaz de ser mais tolerante do que o outro todos na sua ótica tinham razão e como queriam lutar a favor da razão e não da promoção da paz a guerra se alastrou por muito mais tempo porque não havia necessidade alguma de haver guerra civil entre nós da mesma pátria se houve guerra e houve incapacidade de resolução pacífica desta guerra não houve conciliação pacífica é porque os nossos manos demonstraram que não foram patriotas porque alguém tinha que abdicar do seu próprio ego do seu próprio interesse do seu próprio indigo ou da sua própria filosofia político-partidária por isso é que eu digo que Angola até hoje está como está porque nós sobrepusemos sobrepusemos mais o interesse político-partidário há de cima do que Angola quer dizer Angola está lá no lugar do fim quando pensamos que existe é que damos algum valor então significa dizer bem hoje o que se vê o cenário de hoje é isso as hostilidades nascem muito por conta quer dizer da tendência dos partidos políticos continuarem na linha da frente exercer o poder sobre o outro e demonstrarem que são mais poderosos do que o outro para exercer o tal poder político olha aqui é que eu penso que modesta parte faço meia culpa para nós o cidadão que ainda não despertamos para compreender que o meu partido não vale mais do que a minha nação nunca fomos capazes de colocar Angola em primeiro plano isso é que é grave isso é que me preocupa por isso que eu reitero vou para dizer que temos que ter coragem para despertar a consciência dos cidadãos Helder quer dizer que não aprendemos com os erros do passado Helder quer dizer que não aprendemos com os erros do passado porque foi esta tendência de colocar os interesses dos movimentos na altura acima dos interesses colocar os interesses dos movimentos acima dos interesses da nação que fez com que os acordos de Alvor fossem um fracasso quer dizer que não aprendemos a lição passados esses anos todos 47 anos o mesmo que nos causou os problemas continua a imperar nos dias de hoje mas isso claramente há uma clara evidência quer os acordos de Alvor de 75 quer os acordos de Bicessa de 1991 tantos outros acordos foram uma série de acordos subsequentemente feitos celebrados que não foram cumpridos na ríspida na íntegra dos termos das suas cláusulas da qual ratificaram os movimentos políticos por quê? porque afinal nós somos mesmo ambiciosos é preciso dizer isso nós somos gananciosos nós somos gananciosos é a nossa ganância a nossa ambição é o nosso ego quer dizer é a nossa falta de patriotismo é a nossa falta de humanismo que nos levou e nos leva nos levou e nos leva a lutar até hoje entre nós por isso é que somos pobres de consciência mental somos pobres de caráter somos pobres de intelecto somos pobres de personalidade político-administrativa quer dizer nós somos pobres no âmbito da gestão da coisa pública por quê? porque para nós vale mais nós o resto não interessa é pá isso é catastrófico vamos passar aí o doutor o doutor Abdel quer intervir sem passo a palavra e o Shuman e o Mosca Lifa também quer intervir estou para terminar estou para terminar eu quero dizer que às vezes penso que a Nola o conflito grande que a Angola vive é mesmo espiritual tem que saber qual é o tipo de pacto que se fecha da macumba da feitiçaria política que leva os angolanos a uma escravidão de consciência política por opção própria até hoje quer dizer a Angola precisa de libertação espiritual a Angola precisa de libertação espiritual muito obrigado é isso quem pediu aí primeiro foi o Mosca Lifa ou o doutor Abdel que pediu que eu levante gente esse rapaz me faz sofrer o Helder o Helder tem chicote verbal ele chicoteia gente é assim Helder começou muito bem falando dos nossos patriarcas nossos patriarcas depois jogou os patriarcas no chão e passou por cima pisando gente Jonas Malir Savimbe quanto a violação do acordo de Alvora ele não falhou ele foi agredido ele foi expulso de Luanda ele teve que salvaguardar a sua vida ele não falhou o que que aconteceu o Empelá sabia caso fossem as eleições caso fossem as eleições o Empelá perderia as eleições a Fenelá perderia as eleições e quem ganharia as eleições em 75 e 76 seria a Unita então removeram a Unita a Fenelá foi expulsa de Luanda não é ela que escolheu que cortejasse uma criança colocasse na geladeira colocasse tomates e cebolas o dirigente do Empelá que fez isso é sabido já faleceu mas todo mundo nós engajados na política conhecemos o nome e sobrenome os filhos e o neto daquele senhor houve um dirigente do Empelá que pegou uma criança roubou uma criança no hospital cortejou em pedaços pôs cebola pôs tudo e chamou a televisão portuguesa e o governador de Angola que era marido da irmã da mulher de Agostinho Neto era a favor que o Empelá fosse o poder como vocês já viram várias vezes os portugueses tinham escolhido que o partido dos seus mestiços viesse a ser governo portanto não faltou patriotismo de Orro Roberto não faltou de Jonas Malheu Savim Orro Roberto vai mais longe ainda Orro Roberto entendeu que já não tinha mais necessidade de lutar após a era colonial não podia mais punhar armas de fogo contra o angolano ele desistiu de lutar contra o angolano então o que você acabou de falar esses homens no túmulo deviam estar se virando ele Orro Roberto desistiu ele renunciou pediu aquele que quisesse entregasse nas cidades e desse basta a guerra da Fenelá Jonas Malheu Savim não consentiu com um partido único porque feria as inspirações desse país ele lutou arduamente duas lutas lutou pela independência e lutou pela democratização do país estamos a falar nós temos que reescrever essa história desses homens lhes dar os devidos monumentos nas cidades eu por exemplo e aliás eu quero dizer aqui eu quero você dentro do movimento por Angola por mil motivos em particular vamos conversar mas dizendo aqui nós precisamos criar um monumento no Ambo de Jonas Malheu Savim e criar a data feriado quando Savim proclama a independência no Ambo quando Orro Roberto proclama a independência em Banza Congo considera-se aquela data um feriado para Banza Congo como é feriado para o Ambo esses homens tem que ser tratados com devido respeito porque a história foi muito injusta com eles muito extremamente injusta então isso doeu agora por fim para eu fechar sobre a Macumba gente as nossas práticas religiosas de matriz africana não são satânicas não geram sofrimento quem trouxe a ideia de fetiço é quem é o dono da língua porque na nossa língua não tem palavra fetiço quem tem palavra fetiço são os portugueses na nossa língua em Kikongo não tem lá a palavra fetiço um doc que está em Kikongo não comporta a ideia do fetiço dos portugueses porque a ideia do fetiço dos portugueses era todo um mosaico cultural nosso a nossa forma de dançar é fetiço nossa forma de vestir é fetiço nossa forma de buscar soluções extrajudiciais é fetiço nossa forma de fazer previsão do tempo se vai chover ou não é fetiço nossa forma de fazer diagnóstico de gravidez é fetiço tudo que era nossa ciência passou a se chamar de fetiço então uma aquela aquilo que você acabou de falar que tem macumba que nos desgraça isso é problema dos brancos não é nosso problema nós não temos nada dessas coisas quem anda a criar essa ideia de macumba de fetiço é o colonizador que criou isso pra gente pra nos oferecer uma crença uma religião dentro do cristianismo então conheço isso vamos passar aí a palavra vamos passar aí a palavra ao Mons Califa mas não sei vou lhe provocar vou provocar Mons Califa vou botar deixa-me só acrescentar onde é que está aqui mas doutor Abdu vale a pena aqui dizer que a questão dos acordos de alvoros há que ser bem analisada porque não é tão assim como doutor Abdu o Ferraz diz que simplesmente houve intenção do MPLA não é só o MPLA junto com os portugueses não as tensões o clima o clima tenso entre os três movimentos começou antes e depois dos acordos de alvoros vamos ver que o primeiro grupo o primeiro grupo a ser a receber apoio externo foi a Fenelá uma semana depois dos acordos de alvoros já a Fenelá havia recebido dos Estados Unidos da América 300 mil dólares para reforçar as suas tropas em armamento porque fala-se muito da questão quer dizer mas pronto isso fica para um outro debate cria um outro debate vamos passar a palavra para o Moço Califa Moço Califa por favor eu acho que aqueles que realmente são angolanos de verdade vão ter coragem de dizer a verdade Savimbi é assassino Odin Roberto é assassino Agostinho Neto é assassino em países onde tem gente que discernem de verdade jamais vão colocar esses homens na história como grande referência assim também como o MPLA no 27 de maio mandou matar tantos angolanos Savimbi fez a mesma coisa na parte sul não estou a falar ainda na questão de guerrear entre MPLA e UNITA não os grandes pensadores da UNITA por isso que nós estamos a ver a UNITA hoje é fracassado cadê os pensadores cadê os homens de verdade da UNITA quem matou foi Savimbi assassinou por quê você não vê na UNITA uma integração Bacongo Kimbundo Fiotenganguelo Vimbundo não tem Tchocue todas as lideranças são do sul eu estou me referindo na liderança são sulano então a UNITA não é tribalista a UNITA no embrião foi construído com todos os povos hoje você não encontra na liderança todas as grandes lideranças por quê? porque Savimbi mandou eliminar Savimbi assassinou o nosso mais velho Makuta quando já disse isso agora se a gente pegar o Savimbi como referência para ter uma popularidade que ainda não está a raciocinar para votar para nós nós também estamos a trair os angolanos como Savimbi traiu mas os grandes líderes da UNITA morreram em 92 morreram em 92 não calma calma deixa eu terminar o meu raciocínio por favor é só você lá ver isso não é só em 92 isso aconteceu muito tempo também Savimbi não gostava de discordância Savimbi não era democrático porque se o Savimbi fosse democrático a guerra em Angola nunca poderia existir sabe por quê? porque nos países democráticos para servir a guerra você tem que fazer um contrato quatro anos assim os Estados Unidos quando eu lá estava as pessoas da Marinha bateram a porta perguntaram se eu queria servir a guerra no Iraque eu disse que eu não quero mas ninguém me obrigou alguma vez o Savimbi bateu as portas dizer jovem vocês querem participar de guerra? não Savimbi incutiu na cabeça da juventude obrigou a juventude da parte sul servir as ideias dele e ali foi matou outras pessoas que não queriam concordar Savimbi nunca foi democrático Savimbi não é democrático vocês tem que compreender isso Savimbi assassino Agostinho Neto assassino ordem Roberto assassino outro ponto Savimbi era ministro das relações só para chegar lá não 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 estou a falar o problema são mais velho mais velho mais velho mais velho Savimbi Odin Roberto e Agostinho Neto traíram a luta de libertação houve um movimento UPA união do povo só para chegar lá por favor por favor Abdu Ferraz eu te deixei falar eu te deixei falar por favor a união UPA união do povo angolano este povo se unificou sul e norte juntaram para expulsar os portugueses a ONU desqualificou a UPA chamou a UPA como um movimento terrorista que não poderia representar a Angola então quem trouxe a guerra em Angola não é o MPLA não é a Fenelá nem a Unita é a ONU que quando desqualifica a UPA que era a união do povo angolano para produzir três grupos por isso é que os partidos políticos são divididos em questões tribais Savimbi da parte sul ou de Roberto que os Bacongo e o MPLA que abraçou Esquimbundo então isso foi uma ideia do ocidente agora vamos lá analisar de 61 a 1974 são por aí 14 anos de conflito contra os portugueses nós viemos de uma escravidão de 400 anos a gente não entendia nada sobre democracia sobre votar sobre eleição sobre ir na urna como durante um ano queriam levar os angolanos numa votação isso era tendencioso então o acordo do Alvor que dizem não o MPLA traiu o acordo do Alvor então isso já estava bem preparado e os nossos líderes não tinham capacidade de refletir uma ideia tendenciosa dos brancos para produzir o conflito por quê? porque a primeira guerra mundial e a segunda guerra mundial destruiu os países europeus os países europeus precisavam ser reconstruídos e o recurso mineral para reconstruir os países europeus estavam nos países africanos que eram ex-colônia as máquinas ainda que produziam ferro, diamante ferro, cimento ainda estavam nos países africanos por isso é que tinham que inserir a guerra aos países africanos para que a África parasse praticamente 20 anos em conflito e os europeus pudessem reconstruir seus países então quem trouxe a guerra em Angola não é o MPLA nem a UNITA nem o SAVIM essas pessoas só se meteram uma norma porque é muito curto tempo em um ano você quer trazer um povo que tem um pensamento uma cultura diferente a uma eleição porque é acordo do Alvor por isso é que você vê que a União Europeia entregou a rádio Luanda a TPA nas mãos do MPLA e com isso foi uma arma eficaz para desqualificar a FENELA e a UNITA agora SAVIM que era ministro das relações extrema da FENELA quando ele ia lá fora também fazia contratos à parte da FENELA por isso é que a Europa financia SAVIM para também vir na parte sul e realmente convencer o povo sul que também temos que ter um movimento UNITA agora se nós trazer esses traidores a nação como referência da nação nós estamos a ser traidores aqui com nossos irmãos está a falar agora eu acho Califa eu tenho certeza disso para nós mudar este país a Angola nós temos que escolher um líder e esse líder tem que se dispor fazer um juramento de sangue porque não adianta só dizer eu vou ser presidente o que é que você vai dispor realmente para nós como confiança nada melhor do que a vida aí nós vamos mudar Angola assim assim é preciso que haja um juramento de sangue Angola de cabine de alcunen nós não podemos mais aceitar qualquer pessoa vir dizer vou governar Angola o que é que você apresenta nós queremos tua vida porque se você realmente trair a nação ou não governar do jeito que você está a falar porque falar é uma coisa exercitar é outra coisa então você paga com a vida porque a tua irresponsabilidade gestora vai transformar a nossa jovem prostituta vai transformar os nossos jovens nas prisões a criminalidade vai duplicar quem vai pagar por isso quem vai pagar por isso só por favor quem vai pagar por isso o líder não tem que pagar por isso eu estou a dizer eu disse no início as pessoas estão a dizer só está curto o ocidente não primeiro o ocidente fez o trabalho de matar os grandes líderes anteriores isso produziu realmente um trauma na mente dos líderes de hoje assim como o 27 de maio traumatizou a mentalidade do povo angolano por isso veio o discurso sem menino não fala política por quê porque nós vimos o sangue do 27 de maio jorrando isso traumatizou por isso que o povo angolano é assim é do MPLA por opção não por uma condição de medo os nossos líderes africanos são assim é por uma condição de medo que surge da matança dos primeiros líderes lhes foi condicionado isso agora escolheram aquelas pessoas que não têm uma espiritualidade elevada eu concordo com o irmão não têm um conhecimento do divino não entendem realmente a espiritualidade e têm medo e com medo realmente ficam vulneráveis a se submeter agora é preciso que nós tenhamos um líder líder espiritual nada de político nada de presidente presidente não resolve o problema de um país o presidente vive a favor das corporações Moscalif assim rápido quer dizer que enquanto a gente não encontrar o modelo de líder que aqui acaba de descrever esta paz que temos que não é satisfatória vai prevalecer vai prevalecer meu irmão eu vou falar vou dizer uma coisa para todos os angolanos vamos acabar com esse sofrimento da Angola escolhem um líder e ele faz um envergamento de sangue ele tem que comprar a sua munição é assim que a China mudou do Mar Setung é assim que a Rússia mudou é assim que os Estados Unidos mudou mas o Moscalif mas o Moscalif quando você fala de matar quando você por exemplo diz do Savim ou de Roberto e Agostinho Neto como assassinos então não podes trazer o Moscalif aqui como exemplo porque o Moscalif também matou muitos dos seus pior vamos lá chegar quando há uma invasão se você dizer que o Mar Setung está errado e você afirmar que o 27 a luta de libertação estava errada sabe quantas pessoas do nosso povo foram assassinadas porque estavam junto com os portugueses esses traidores devem que cair tem que cair também na luta de libertação do nosso país muitos negros domésticos estavam com os portugueses não mas o Mar Setung não matou só por isso o Mar Setung matou porque sim não pode falar por isso que eu estou a dizer há uma força estrangeira que dominou a China nós soubemos que os ingleses escravizaram dominaram a China em 1909 a China estava recheada de chineses traidores o que você faz com isso você chama-los para conversa e eles estão viciados de quê? de comer por trás e trair a nação é o que Angola está hoje por exemplo se você torna-se um líder angolano hoje o que você tem que fazer? chamar essas pessoas a uma reconciliação eles afirmam realmente concordam depois por trás começam a trair ou você tem que fazer o quê? você tem que encarcerá-lo ou você tem que levar a eliminação por quê? porque essa traição está a fazer morrer gente no hospital nas ruas os jovens estão a matar uns aos outros como você quer trair? então tem que ver que a construção da China é aquilo que o Malcom X disse era preciso que o Mar Setung realmente tinha que eliminar algumas pessoas que estavam traindo a China mas Márcio Califa vamos passar aqui mas o Márcio Califa não matou só por traição Márcio Califa também era intolerante Márcio Califa por isso não era só uma questão todo aquele todo aquele que não alinhava a sua abordagem a sua maneira de ver as coisas também ele eliminava quer dizer é tão parecido quanto aquilo como Márcio Califa está a falar aqui dos demais líderes mas vamos aqui vamos Márcio Califa conclua o seu raciocínio conclua o seu raciocínio para finalizar só para finalizar nós queremos mudar o país mas nós não estamos prontos para mudar o país a gente quer mudar este país quando se fala de como mudar a gente começa a recuar não pode haver um pensamento diverso quando você quer construir nação vou te mostrar que o Savimbi nunca queria construir uma nação angola Savimbi disse esse é discurso do Savimbi Savimbi desqualificou o angolano Savimbi disse não se define um angolano pela corda a pé mas por todo aquele que ama e luta por angola e cada grupo deve defender os seus interesses e torná-lo legítimo cada grupo como você vai formar uma nação quando você diz que cada grupo tem que defender os seus interesses hoje nós temos os malianos defendem os seus interesses tem os portugueses defendem os seus interesses tem os judeus americanos franceses estão a defender os seus interesses temos os chinês quem formulou isso é o MPLA é o Savimbi é isso que nós temos que compreender e quando o Savimbi percebeu quando o Savimbi percebeu que estava errado veio com outro discurso eu ponho em primeiro lugar o angolano em segundo lugar o angolano e o resto que fica nas suas terras como quem realmente te financia vai estar nas suas terras é aí onde os brancos decretaram o MPLA para matar o Savimbi porque viram o Savimbi como traidor então nós te financiamos ao longo da história agora disse que nós temos que ficar nas nossas terras alguns é isso vamos 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 nós temos aqui uma chamada telefônica para olha só preciso responder o Mos Califa por favor antes de entrar a chamada é muito sofrimento o Mos Califa tem muito sofrimento é muito conflitante é tortura muito conflitante é ele admira a verdade é conflitante a verdade é conflitante a verdade é conflitante a matança do Savimbi estava a matar não é como a força estrangeira por exemplo se o Savimbi fosse um líder iluminado alguns angolanos concordo concordo é muito sofrimento concordo ouvindo Mos Califa depois eu vou é horrível é horrível ele entra em contradição não dispõe de um raciocínio lógico ele foge da lógica entra sai a cabeça justifica você não consegue ter o fio para seguir o raciocínio é inteligente é muito inteligente mas alguma coisa está está fazendo a inteligência numa velocidade tal que sinceramente não sei porque questionar a liderança de Savimbi quando estamos a falar de uma luta pela independência num colono que era irredutível que não queria dialogar com os negros era um apartheid que vivíamos aqui as condições dos negros foram melhorando na medida que a luta foi intensificando as condições nas cidades foram melhorando porque os filhos guerreiros nas matas estavam a intensificar a resistência quando eles começam a luta os pretos viviam nas casas de chapa e se um menino branco quisesse treinar de alvejar ia a homo sec e dava tiros e o jornal português dizia que uma família de bandidos foram aniquilados incluindo bebês quando a guerra foi intensificando houve necessidade de criar escolas onde meninos negros e brancos pudessem dividir a escola na medida que aquela luta na mata ia sendo mais intensiva as relações multirraciais foram melhorando na cidade então olhar para esses homens que lutaram e vendo de um homem que tem a pele negra como Más Califa a desmerecer Orro Roberto a desmerecer Jonas Malher Savim a desmerecer Agostinete me parece um jovem português ressentido da luta da descolonização porque esse é o ressentimento dos brancos preto não tem esse ressentimento pela nossa luta eu não posso permitir que meus filhos acreditem que aquela luta não valeu a pena e que aqueles homens eram assassinos o líder da guerrilha de Guiné-Bissau Amílcar Cabral que eu teria o nome dele mas os portugueses não aceitaram que o meu nome fosse Amílcar Cabral teve que ser só Amílcar a Dulce o Amílcar era para ser Amílcar Cabral mas no registro os portugueses falaram que isso é provocação esse homem está sendo procurado a cabeça dele está a prêmio e você quer dar esse nome ao seu filho tiveram que tirar o Amílcar Cabral e deixar o Amílcar Amílcar Cabral dizia o seguinte nós não estamos a enfrentar os portugueses nós não estamos a lhes atacar apenas punhamos arma e eles vêm contra as nossas armas eles sozinhos estão a se apunhalar nós não fomos às terras deles nós não os fomos atacar nós apenas nos recusamos de aceitar os maus tratos que nos são impostos só nos recusamos a decisão de terminar a guerra é deles e eles dizer que a recusa é legítima nós temos que dizer de geração em geração de geração em geração eu lamento que o Ampelá seguiu governando e não produziu cinema não produziu teatro não produziu novela não produziu minisséria da nossa luta porque os mistícios no seio do Ampelá não quiseram que demonstrasse a resistência demonstrasse o lado desumano do que fora a colonização dos seus pais a maturidade não tomou conta de nós nós tínhamos que deixar muito claro as próximas gerações que não lutamos à toa aquilo ali era uma selva era horrível as empregadas domésticas traziam filhos mistícios nas aldeias em casa dos estupros sucessivos nas cidades vocês têm que ler uma obra chamada os filhos da sabedoria os filhos da sabedoria são esses mistícios que os pais negros assumiam como sendo os céus os abusos eram constantes inicialmente nós éramos expostos para fazer foto de uma parede que tinha uma cauda desenhada e tinha que aparecer a foto do negro tinha que ter cauda o batismo da igreja católica a certidão do batismo vinha com cauda da igreja presbiteriana a certidão do batismo vinha com cauda da igreja mitodista a certidão do batismo vinha com cauda o creto tinha uma cauda como macaco mas doutor abdul ferraz aqui em favor do moço califa ele não descarta essas situações abomináveis em que o branco submeteu o preço mas são bons ele alega que os líderes não são bons foram assassinos eles estavam a resistir ele não estava a assassinar não se faz guerra com pétalas de rosa e jogos de arroz se faz guerra com munições doutor abdul doutor abdul desculpa eu acho que a tua abordagem é um pouco tendenciosa entende como vende eu vou concluir 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 certo certo eu posso ser opositor do MPLA eu posso formular críticas à UNITA mas não posso apagar o legado desses três movimentos a importância para que nós estivéssemos aqui hoje a conversar não posso fazer isso isso é conspirar contra a essência da angolanidade para um homem que se diz que quer ser presidente tem que salvaguardar a memória desse país e desses três movimentos eu não posso assistir pávido alguém desmerecer aqueles que riscaram suas vidas num momento mais difícil pior do que esse que nós estamos pior aqueles que se levantaram para constituir movimentos e lutar para o fim da colonização e vir ao público e chamá-los de qualquer nome isso tinha que ser um português ressentido com a descolonização isso não se pode fazer isso é um desserviço isso é um desrespeito nenhuma crença nenhuma crença eu posso professar que seja uma crença cristã que seja uma crença islâmica nenhuma crença pode desmerecer a minha pátria nenhuma crença não se pode fazer isso não se pode passar em cima de ouro roberto não se pode passar em cima de jonas malheiros sabinde não se pode passar em cima de agostinete porque aquilo foi missão divina aquilo é projeto de Deus qualquer que seja a crença chama ele de Allah chama ele de Deus qualquer nome que chamar foi ele que tocou neles qualquer religião que esse povo vir professar sobre aquela memória tem que ser preservada aquela memória não pode ser tratada dessa maneira porque o Reba Luarque são os patriarcas da nossa nação não se pode pisar em cima dele nós estamos a deixar eu sou nacionalista moço califa por favor uns minutos para rebater mas depois temos que passar a mesma palavra o Manoel por favor moço califa aqui o nosso irmão aqui o nosso irmão herde falou até muito bem que disse que esses líderes realmente não tiveram capacidade de honrar a pátria quando eu falei sobre 1961 nós temos também que entender realmente se esse Savimbe Ordem Roberto Agostinho Neto participaram mesmo na luta de libertação que o Abdu Ferraz quer trazer aqui o pai do Savimbe praticamente talvez era um pastor naquele tempo para você se tornar pastor você tinha que ser um negro assimilado e esses negros assimilados são aqueles que realmente compactuavam com os portugueses e seus filhos tinham privilégio de estudar e muitas vezes ser ploglota como conseguiram isso enquanto os outros estavam na mata no campo de plantação de algodão assim como no Tio Alves como é que Agostinho Neto conseguiu estudar nesta época como é por favor deixa eu terminar deixa eu terminar faz assim por favor deixa eu responder não não doutora deixa eu doutora por favor por favor deixa tá bem vamos o amigo cabral nos dá uma fala sobre essa matéria que é muito importante no seu livro chamado a cultura arma da revolução ele diz o seguinte quem tinha necessidade de lutar para a independência não era o africano do campo das aldeias tinha que ser aquele que tinha maior contato com o português quando o maior fosse o contato maior era o atrito quem tinha atrito com o português é o filho bastardo quem tinha atrito com o português é quem ia cidade negociar o café quem falava português quem escrevia o similado é que tinha mais atrito com o português do que o angolano do campo o angolano do campo português passava no campo uma vez a cada seis meses então ele não tinha atrito com o português e quem podia reivindicar a independência é quem tinha maior contato maior contato maior atrito maior atrito maior foco por isso que a independência é uma voz que encontra que ecoa naqueles que viviam com os brancos com os portugueses não podia vir esse grito da zona rural não tinha necessidade porque eles não estavam sendo colonizados no campo quem estava sendo colonizado é quem estava na cidade não quem estava nas aldeias quem estava na aldeia não entendia nada é isso olha aí o é assim o somano mostra ali mais uns minutos para passar mesmo aí ao irmão Helder Chiuto se não vamos se não da próxima vez que eu convide da próxima vez que eu convide o mano Helder Chiuto vai me negar vai dizer não não mas eu vou deixar não sim vai concluir mas vou deixar já aqui o meu irmão Helder no ecrã principal para lembrar que ele também tem que dar aqui o seu ponto de vista sim sim o Mons Califo avança sim por favor tá tudo bem é assim irmão eu vejo o doutor Abidu um pouco tendencioso ele usa uma linguagem para comover e ele sabe o tipo de povo que nós temos o povo é muito emocionado e com esse tipo de linguagem e linguagem um pouco que o Gensita também usa quando eu falei realmente da luta de libertação eu não excluí essas lideranças enquanto participaram nessas lutas eu chamei esses líderes de traidor quando realmente não tiveram capacidade assim que o Erd disse foram ganancioso era preciso deixar de orgulho e não participar numa guerra que o ocidente estava a produzir para nós é aí onde essas pessoas devem ser desqualificadas e nesse momento e o Abdu Ferraz está tentando trazer o passado de libertação para tentar fazer que o anglano me desqualifica isso não é bom doutor Abdu isso não é bom e eu deixei bem claro eu disse a luta de 1961 todos os angolanos estavam unidos UPA união do povo anglano os angolanos se uniram lutaram contra os portugueses logo a ONU desqualifica a UPA como o único movimento de libertação chamou de terrorista por quê? porque ele disse que matou os portugueses que na realidade os povos da UPA não mataram os portugueses era uma legítima defesa contra a agressão dos portugueses eu deixei bem claro agora quando surge a guerra esses três movimentos realmente vão buscar apoio para induzir que o nosso povo se mate entre nós agora eu pergunto ao doutor Abdu será que perante o criador do universo Savimbe é uma referência? Agostinho Neto é uma referência? perante o criador do universo Agostinho Neto ou de Roberto é uma referência? então se perante o criador do universo Savimbe é uma referência Agostinho Neto é uma referência então demônio também é uma referência agora esses devem ser lembrando devem ser lembrando como membros que traíram a nação assim como Adolfo Hitler também é lembrado nunca é esquecido pelo judeu tem lá o seu monumento de alguém que assassinou tantas pessoas e nós devemos agora para nós construir uma Angola nova nós precisamos descartar essas pessoas como referência agora fazer que as nossas crianças tenham assassinos como referência para a nova geração isso também é trair a nova geração é condicionar um pensamento agora sobre a América Cabral do Neto não serve ou do Roberto não serve porque os três é aquilo que o Herde disse deram preferência aos seus orgulhos e isso atrasou a mentalidade do povo anglano agora quem quer se dispor como líder deste país tem que fazer um juramento de sangue você tem que passar cobrar a esses líderes de um juramento de sangue pronto nós vamos encontrar a solução do país antes de trair tem que pensar se está pronto para morrer isso Angola vai mudar não vamos passar aqui para para que o irmão Helder Schiúto Helder perdoa-me não me dês um corte da próxima vez eu vou fazer eu estou aqui a receber algumas reclamações estou aqui a receber algumas reclamações que não estou a fazer leitura dos comentários vou ler alguns comentários depois da intervenção aqui do do Manuel Schiúto vou fazer leitura de alguns comentários e vamos passar a uma chamada que já está aqui há muito tempo Manuel o microfone é todo seu por favor eu penso que o debate está aceso está interessante no âmbito da troca de ideias de pareceres das narrativas em sentido diferente que se traz a Alissa mas eu compreendo que o nosso irmão Mos Califa está a tentar passar só que penso que peca na aplicação radical na forma da aplicação da sua narrativa é muito radical e se calhar só por isso é que acho que ela acaba por escorregar um pouco mas repara nós precisamos porque pensar a Angola é um imperativo não só norma constitucional mas também é um imperativo patriótico qualquer filho desta mãe pátria imbuído do espírito de angolanidade genuíno ele tem que se sentir comprometido com a causa dos angolanos da Angola ora mas o que temos é escassez de patriotas temos escassez de pessoas comprometidas com o interesse superior da nação e Angola temos que fazer aqui uma uma procura profunda de quem pode podemos atribuir a possibilidade de levar este país com elevado sentido de patriotismo repara mas o que é que se passa a nível da política partidária foi feito um trabalho de instrumentalização muito perigosa na mentalidade da militância política partidária que a maioria esmagadora sobretudo os militantes de base e bem um pouco a elite de cima demonstram claramente que para eles o partido é em primeiro lugar ponto final parágrafo mesmo que o líder está a cometer erros crassos diplomatórios ele não quer saber então você nota que nós somos presos escravo político partidário por opção própria há um nível de alienação mental muito assustador então se dentro dos partidos políticos o nível de imposição de vontade da liderança é terrivelmente visível imagina como é que será a nível da gestão da coisa pública no âmbito da aquisição da gestão diretiva de cargos de grande responsabilidade político nacional como é que será feita porque eu não quero seguir um líder porque é romântico tem bom discurso porque é bonito é feio porque fala melhor que o outro não eu quero conhecer a gênese do caráter da personalidade política daquele líder quero saber qual é o grau de comprometimento que esse indivíduo tem com a gola ou os angolanos quer dizer fora ou dentro do poder podemos saber qual é a qualidade de líder que nós temos e é bom ponto fora ou dentro do poder fora ou dentro do poder porque concordo concordo não tem que parecer ser ele tem que demonstrar ser para merecer a atenção dos angolanos quer dizer e quem está dentro tem que fazer melhor para continuar a merecer o beneplácito da confiança política governativa não há atenção da coisa pública por parte dos angolanos mas o que nós vemos lamentavelmente é um duelo titânico é certas dicotomia é o revanchismo permanente é a crispação política entre os movimentos políticos que a todo custo um quer manter o outro quer tomar posse e outros querem seguir subsequentemente para tomada de posse mas no fundo no único exclusivo interesse próprio então se nós não fomos capazes de promover a paz para os angolanos tivemos que procurar a morte como solução para a promoção da paz porque se só a morte trouxe a paz então significa dizer que nós temos que ser temos que ser muito estudados porque somos uma espécie muito terrível a Angola se calhar precisa ser reconfundada eu acho que a Angola precisa ser tem que tem que nem ser de novo como disse Cristo a Nicodemos nós precisamos nem ser de novo não ser do amor nem ser do amor nem ser do patriotismo nem ser da angolanidade precisamos nem ser de novo estamos aprisionados irmão Herder vou aproveitar deixa para lhe colocar aqui uma questão diz aqui e é verdade que só alcançamos a paz com a morte de um angolano do contrário e talvez estaríamos a guerrear até hoje a partir desse pressuposto estamos em estamos em paz ou estamos simplesmente numa camisa de força será que se outros angolanos tivessem a capacidade bélica ainda assim a gente estaria em paz ou porque alguém tem o monopólio da violência e isso nos faz ter paz paz porque alguém tem o monopólio da violência tem o monopólio da força uma vez que a paz uma vez que a paz veio da morte a morte de alguém que significou a fraqueza de um grupo não mas eu quero dizer que os três líderes depois com desistência de outro Roberto se calhar ou por falta de capacidade de resistência militarista para continuar a fazer frente aos demais ou porque da hipótese teve que pensar a Angola mesmo já tardiamente e fez um recurso estratégico bem eu deixo isso em aberto porque não quero tirar fiança nem nem atribuir fiança a ninguém mas repara uma coisa poderia ter morrido por exemplo na altura um dos outros líderes dos outros movimentos políticos podia ser Eduardo dos Santos poderia ser Aldo Roberto poderia não ter sido concretamente Jonas Savino mas o que eu quero transmitir aos meus irmãos que me acompanham é porque que sua morte é que serviu de elemento fundamental para o calar das armas de fogo porque que não somos capazes de tentar dizer olha se o único caminho é a guerra eu ponho a disposição eu coloco eu vou abdicar do meu interesse político partidário para deixar você fazer como que a verdade é que qualquer um de nós mais tarde ou mais cedo vai ter que sucumbir o amanhã é do criador ninguém vai levar nada e como ninguém está a levar nada uns morreram mais cedo não levaram nada outros morreram mais tarde estão a morrer continuamente não estão a levar absolutamente nada a guerra de que? guerra dos recursos naturais guerra das terras guerra do exercício do poder político guerra da tomada do poder guerra se calhar da gula da ganância da ambição pessoal quer dizer então nós temos que tentar examinar se temos ou não suficiente sanidade psico-mental e até idoneidade política suficiente para gerir angola e os angolanos administrar a coisa pública conviver no respeito a diferença mesmo na diversidade não conseguimos quer dizer o problema não é o branco o branco como diz a bíblia não abre porta para o diabo entrar o ocidente só encontra espaço porque nós somos os primeiros corruptos da nação os primeiros traidores da nação somos nós portanto se você tem um conflito entre si você convida estranhos a interferir e roubar de si o que melhor você tem o ocidente tem interesse do teu recurso natural ele vai ter que naturalmente ou fingir que quer após aquela situação para distraídamente nos puder se apulsar se locupletar decapitar ou surrupiar o tesouro nacional a riqueza público nacional ou nós vamos ter que ganhar juízo porque nós precisamos ganhar juízo para pensar Angola fora das balizas e compartilhar nós precisamos de ganhar juízo vamos passar aqui por uma chamada telefônica porque temos aqui alguém já há muito tempo à espera boa noite com quem temos o prazer de conversar e de onde nos chama por favor boa noite alô boa noite boa noite aqui se tiver aqui que acrescentar uma deixa aqui apanhar aqui essa deixa do irmão Helder no que concerne a nossa incapacidade de governar a nossa incapacidade de gerir o país pensando verdadeiramente no angolano vale a pena aqui dizer que os três os três homens que aqui o moço califa teve aqui a falar o Alden Roberto Agostinho Neto e Jona e Malheiro Savimbe mesmo para estarem pela primeira vez para sentarem e conversar sobre Angola foi porque alguém de fora os convenceu foi o Jona Kenyatta foi daí que vem a necessidade então de sentarem nos acordos da voz porque eles entre si não conseguiam encontrar quer dizer consenso foi preciso alguém um outro africano o chamar a razão nos tais acordos de Mombasa uns dias antes dos acordos de Alvor então é importante que a gente também leve em conta o que o irmão Welder aqui estava aqui a dizer no sentido de a gente estudar nos anos mesmos exatamente com que fios é que nós somos cozidos mas pronto vamos passar para uma chamada boa noite com quem estamos o prazer de conversar e de onde nos chama por favor olha olha irmão bom dia eu sou vamos passar para outra chamada sou assim rápido para enquanto isso vale a pena aqui dizer que conforme as legendas no Rodapé a GVG é uma empresa de angolanos para angolanos especializada no envio de mercadoria do Reino Unido para Angola todo tipo de mercadoria desde que não seja contrabando que configure contrabando crime de contrabando todo tipo de mercadoria é só entrar em contato com eles é a empresa mais segura aqui no Reino Unido todos os meses eles enviam dois contentores de 40 países do Reino Unido para Luanda quem quiser enviar mercadoria para fins lucrativos para negócios para filantropia para ajudar os seus familiares recorrer a esta empresa que tem feito maravilhas aí a informação está toda passada no Rodapé Boa noite com quem temos o prazer de conversar e de onde nos chama por favor Boa noite com quem temos o prazer de conversar e de onde nos chama por favor Temos aqui passar uma chama Bem nós não passamos aqui deixem-me só fazer aqui a leitura de alguns comentários rápidos Opa Boa noite com quem temos o prazer de conversar e de onde nos chama por favor Estamos a falar da paz Sim, sim Boa noite está a falar com o Silvio Sim, sim É o Silvio a partir de França e quero desde já dar os meus boas nois boa noite a todos os convidados em especial a eu mano Helder Fiuto embaixador do povo que eu admiro tanto e eu queria só dar um contributo breve para deixar também os nossos compatriotas poderem abordar é sobre os 21 anos de paz que é realmente um tema bastante interessante um tema bastante motivador porque falando em paz infelizmente nós nunca tivemos essa paz conforme os líderes políticos angolanos vêm falando até quando um líder político angolano fala de paz é engraçado porque se realmente estivéssemos em paz não estaríamos a passar essa situação não estaríamos a sofrer bastante não haveria toda essa injustiça que Angola atravessa o irmão está a ligar a partir de onde esqueci de fazer a pergunta de onde liga estou a ligar a partir de França ok a partir de França o Silvio então infelizmente essa paz essa paz que tanto falamos não existe em Angola porque o povo angolano não beneficia dessa paz o povo nunca beneficia dessa paz então era apenas isso que eu queria dizer por isso que eu fui mesmo breve e foi um prazer pronto poder participar e um abraço para vocês todos meus irmãos muito obrigado bem nós vamos aqui vamos aqui continuar então com o nosso debate muito obrigado deixa-me fazer sua leitura aqui de alguns comentários eu peço desculpas aos demais angolanos pelas imagens que a gente vai passar mas são imagens reais estão disponíveis em qualquer plataforma simplesmente trazemos essas imagens aqui uma vez que estamos a falar da paz não podíamos ter paz sem primeiro sem antes termos guerra não é? então olha é aquilo que se diz quem se esquece dos horrores do passado está está sujeito a cometê-los novamente então estamos aqui a passar algumas imagens isso são imagens referentes à guerra dos 55 dias no Ambo mas deixem-me ler aqui alguns comentários o Itombio 47 diz juramento de sangue antes de ser presidente tem que saber se está pronto para morrer isso em referência ao que o Moskalifa dizia que precisamos de alguém um líder que esteja disposto a fazer juramento de sangue vamos aqui para mais um comentário mas afinal quem faz uma revolução tinha que ser santo Moskalifa aqui não entender aqui aqui o base Daniel diz não Moskalifa não fala de gânster não sei se o Moskalifa depois vai querer responder isso que a verdade tem mesmo este tom parece radical para aqueles que preferem viver com a falsidade viva Moskalifa esse aqui é o comentário do Domingos Delgado o Orlando Rafael diz eu também sempre disse os dirigentes como o Alberto Agustinete e Jona e Maria Savim são traidores porque todos prestaram serviço para as corporações internacionais o Vitor Almeida diz os assimilados foram os que mais se revoltaram mas também foram os principais carrascos do que trabalhavam no campo porque faziam o trabalho do colonizador eu aqui qualquer comentário que seja visto aqui por mim como insultuoso aqui os nossos irmãos não vou fazer leitura mas aqui vamos aqui por serem vaidosos incompetentes por isso é que o país está no fundo do poço aqui o Gonçalves Pedro diz por favor perguntem neste jovem qual é o milagre que ele fará para ter um candidato independente numa eleição sendo que a nossa constituição não permite bem eu vou passar isso a pergunta é para o Moço Califa mas eu vou passar para o doutor Abdul Ferraz porque o Moço Califa não se apresenta por enquanto ainda por enquanto não se apresenta como alguém que pretende chegar ao poder ou ser presidente da Angola em 2027 mas vou passar aqui essa questão do nosso irmão Gonçalves Pedro por favor pergunte neste jovem qual é o milagre que ele fará para ter um candidato independente numa eleição sendo que a nossa constituição não permite isso doutor Abdul Ferraz vamos fazer do conta que a pergunta é dirigida assim uma vez que o doutor propõe-se ao cargo do presidente da república nas eleições de 2017 ou seja candidato do presidente da república nas eleições de 2027 é o seguinte eu vou passar tão rápido sobre um cenário depois vou responder essa pergunta nós temos que ter visão macro e micro temos que entender em que estágio da história o que estava acontecendo no mundo naquela época nós estávamos sobre a guerra fria quando decidimos lutar pela nossa independência e tinha os blocos bloco socialista bloco capitalista para você fazer guerra tinha que encontrar o respaldo o empelar tinha se abraçado ao bloco socialista e entendia que tinha que houver aqui partido único ou seja os outros estavam resistindo para salvaguardar o interesse da democracia que está nos fazer falar aqui hoje e que nós queremos transformar o país democrático se é verdade que nós comungamos que essa nação seja democrática se essa for a nossa inspiração então o pai que doou-se a democracia foi traído pelos céus abandonado enterrado de forma indigente que ninguém reivindicou o corpo e a dignidade do cadáver é prova as provas os indícios de que Savimbe foi traído é visível porque os companheiros procuram dar um banho ao corpo ao cadáver do chefe procuram mas ninguém reivindicou como se devia a isso porque dava para entrar nos termos do acordo de paz um interno funeral digno bom Jonas Savimbe foi traído a todo custo e é visível e a história vai provar isso mas ele não lutou pelo processo de democratização naquela conjuntura que o mundo vivia os blocos socialistas bloco capitalista Cuba se oferecendo para apoiar o MPL naquelas condições que deslocou para Angola o arsenal bélico nunca antes visto no continente africano o órgão nunca tinha estado no continente africano o primeiro país que recebeu o órgão de sal e aquele caiu de 48 projetos ao mesmo tempo foi Angola afinal ela foi surpreendida aqui no Kifangondo que não esperava uma resistência um fogo como aquele que ela encontrou aqui ou seja Cuba tinha deslocado um arsenal militar fora de série não é para construir democracia é para manter o partido esses homens que se contradiaram essa ideia de partido único e nós estamos aqui a falar nos baseando na democracia então aqueles que riscaram suas vidas pela democracia nós devemos uma vênia e o indivíduo respeito a eles respondendo então agora a pergunta que é deste jovem mas é de muitos outros que questionam como o Abdu Ferraz fala que vai ser presidente se em Angola para ser presidente tem que ter um partido ok estou respondendo essas perguntas várias vezes as pessoas têm que compreender o seguinte se eu pensasse como os angolanos pensam na sua maior parte se eu pensasse segundo a regra realmente faz sentido que eu não devesse vir ao público e dizer que eu vos serei presidente porque como que o angolano raciocina o angolano raciocina dentro daqueles padrões que o empelá criou para ele como são esses padrões dentro desses padrões que o empelá criou para ele colocaram no angolano que o empelá quem decide tudo como se o empelá conseguiu decidir se os angolanos ficam ou não em casa como se o empelá conseguiu decidir se os angolanos tocam ou não as panelas a força da liderança é que vai moldando os cenários eu estou a dizer aqui hoje eu vou exercer uma liderança sobre esse país nos próximos meses se alguém está a achar que já estou exercendo a liderança na fala ainda não viu eu vou exercer uma liderança que não há força política que vai impedir de eu legalizar o meu partido eu estou a falar de exercitar a política como ela deve ser feita com todas as estratégias possíveis contra a vontade do povo ninguém resiste os portugueses não resistiram contra a vontade da independência o empelá não vai resistir contra a vontade da democratização de Angola porque as pessoas estão acostumadas a pensar que as coisas acontecem pela vontade do opressor se as pessoas continuarem a pensar que as coisas devem acontecer pela vontade do opressor faz sentido questionar como vou conseguir ter o partido porque o opressor não vai me permitir e essas pessoas acreditam que a vontade do opressor é que se deve respeitar eu não respeito o opressor eu não tenho serventia ao ditador eu não lhe respeito eu não lhe obedeço e eu quero escalonar de maneira que mais angolanos não respeitem a ditadura não obedecem a ditadura então o Estado vai ser resgatado eu quando falo em ser presidente eu falo de processos que vão acontecer antes de 2027 em que nós vamos resgatar o país vamos resgatar o Estado porque se não houver angolanos que se propõem a isso vocês estão a pensar o que é das vossas vidas do vosso futuro se os poucos que se levantam que diz eu estou disposto a riscar a minha vida por isso se isso que eu estou a falar não é riscar a vida o que seria riscar a vida nos dias de hoje doutor Abdu aceitaria fazer um juramento de sangue como sugeriu aí o moço califa vou lhe explicar isso fui eu quem disse ao público que o meu governo vai adotar pena de morte a todos que são executivos ou não fui disse aqui disse aqui na Mongolia TV por acaso eu falei do administrador municipal ao presidente vai estar suscetível a pena de morte eu falei isso várias vezes expliquei em que circunstâncias mas agora o grande desafio que eu vi uma das falhas no califa no musk califa é a percepção de governação musk califa está achando que a governação se assenta no palácio na presidência a governação se materializa na administração municipal a verdadeira governação que faz o povo ter a comida na mesa é o administrador municipal porque o governo de verdade aquele governo do palácio é abstrato o governo real que muda a vida das pessoas é o governo municipal o governo comunal então reivindicar que os orçamentos atribuídos aos municípios sejam efetivamente entregues ao propósito do qual foram aprovados e todos que são gestores de orçamento público respondam sobre pena de morte no desvio desses recursos na entrega desses recursos para fins dos quais não foram aprovados isso é dizer que estamos a jurar sobre sangue aquele aquele empresário português europeu que vir em Angola corromperam o executivo para tirar proveito do orçamento geral do estado eu fui eu quem disse se muito vamos entregar o corpo se muito se o seu presidente do seu país implorar pedir que por favor entregue pelo menos o corpo se muito porque aquele português que vir fazer negócios em Angola para vir arrancar pesadas aqui vai perder a vida no meu governo aquele francês que vir aqui fazer palhaçada vai perder a vida já disse isso várias vezes quem me acompanha já ouviu eu falar o plano quando eu apresentei o plano do meu governo eu apresentei a pena de morte para quem faz gestão de recursos públicos responde sobre pena de morte quando eu estava dizendo que eu vou perdoar todos os dirigentes do EPLA mas os meus do meu governo vão responder sobre pena de morte eu estava a falar de um processo profundo de trainformação desse país irmão Helder Chihuto na qualidade de jurista como é que vê essa possibilidade da pena de morte para aqueles que irem contra a mão dos interesses da nação quer dizer aí talvez vamos separar o Helder Chihuto jurista do Helder Chihuto angolano como é que vê isso olha estamos sem som estamos sem som estamos sem som agora sim eu acho ser uma visão política filosófica estratégica muito muito extraordinária mas muito complexa complexa também muito difícil muito difícil e que pronto se esse é o último recurso para se disciplinar quem vai exercer cargo de função pública administração pública se isso vai tem que melhorar se isso vai melhorar o quadro situacional da vida dos angolanos sendo a última raça não havendo outra alternativa epá eu acho que entre um mal menor e um mal maior então vamos tentar promover o mal menor irmão Helder na condição em que estamos por exemplo em que o presidente João Lourenço sabemos e aqui também o Moço Califa aludiu aqui a questão da corrupção como sendo o grande problema que faz com que essa nossa paz de 21 anos não seja paz efetiva ou seja não seja uma paz social paz política na condição em que nós nos encontramos em que o presidente João Lourenço muito usou o combate à corrupção como só cavalo de batalha mas começamos a ver que a corrupção parece que vai empiorando justifica-se uma medida como essa mais ou menos é claro não é retórica a pergunta pode ser respondida como não mas isso também tem implicações de alteração ou revisão do quadro constitucional como sabe nos termos do 59 Angola tipifica que estabelece a proibição da pena de morte para isso tinha que revisar a constituição e para o efeito tinha que ter a maioria de dois terços de assento parlamentar a nível do parlamento para poder alterar o quadro da situação a não ser que mudasse o figurino do regime político constitucional mas agora é um desafio é um desafio que os angolanos vão ter que ver apreciar analisar e aprovar ou não aprovar porque a soberania é popular a soberania é popular se o povo decidir a vontade da maioria esmagadora dos angolanos então penso que o doutor abdul ferraz poderá ter maior acolhimento mas sendo olhando sem quiser ser pessimista muito menos ceticista olhando para a forma de como anda cozinhada a mentalidade política da militância partidária dos nossos irmãos angolanos não sei porque eu tenho mais medo vou te dizer tenho mais medo dos militantes nacionais dos militantes políticos partidários do que dos próprios líderes porque na realidade os líderes em contrapartida dependem dos militantes só que os militantes não sabem disso os militantes não conseguem disciplinar os seus líderes políticos porque andam amordaçados no tempo no espaço e vivem de uma de uma utopia de promessas quase que despotas outras quase que irrealizáveis mas que para eles é isso que tem que ser o chefe indice está vendo aquele soldado que está te dizendo o chefe indice ponto final tira-me daqui o carro senão eu vou matar obediência canina não é? obediência canina primitiva primitiva muito as cegas quer dizer você nota que o militante não tem direitos só tem dever eu noto militantes só com deveres não tem direito de reivindicar não tem direito de questionar não tem direito de reclamar não tem direito de manifestar também a sua nota de repúdio porque não tem que ser fiel ao partido mas ele não é fiel a Angola quer dizer então eu penso que quem quem legaliza a arbitrariedade dos líderes políticos em Angola são os militantes quem faz com que o líder seja vaidoso arrogante promíscuo quer dizer e até um pouco psicopata são os militantes porque depois eu vejo em certas lideranças se reparar bem se reparar bem a maior parte dos líderes políticos é Angola não estão preocupados se o militante sai às redes sociais a ofender torta a direita isto ou aquele ele não quer não quer ele por quer dizer ele faz isso deliberadamente por opção própria de consciência intelectual ele não quer disseminar a visão da educação cívico-política partidária porque ele não quer que o militante desperta quer dizer ela como naquele tempo quando o regime não quis que as pessoas estudassem para não reivindicar direitos quer dizer quanto mais analfaburro for permitam com respeito aquele homem isso é só para enfatizar melhor para ele porque assim ele tem o poder de dominar porque o militante esclarecido ele questiona ele reivindica ele reclama quando o seu direito estiver a ser violado mas quem não reivindica epa então esse indivíduo é simplesmente um títese é um cobaia é um instrumento é um canal de quer dizer é um indivíduo que está sujeito a vassalagem quase que total ele presta a vassalagem total quer dizer esse indivíduo para mim é mais perigoso do que o próprio líder dele e acaba por ser inimigo da paz não é? acaba por ser inimigo da paz é claro porque ele sofre por gosto ele não quer despertar se um funge agora se o master funge agora ele disser olha mas não é por ali o líder está errado não, não está errado eu já vi pessoas a dizerem está errado ou não não quero saber se ele comentou ou não não me interessa não me interessa que nós epa mas você fica você fica assustado não irmão Helder você fica assustado há tempos aqui nós tivemos um debate aqui na Mangole TV e eu disse que mais do que tirar o MPLA nós os angolanos temos que cultivar o amor ao próximo e houve alguém que disse não o amor ao próximo não interessa o que interessa é mesmo se tivermos que pactuar com demônio para tirar o MPLA do poder a gente tira é mais importante tirar o MPLA do poder do que cultivar o amor ao próximo o que o Mons Califa tem algo a dizer vamos que é para depois passamos também estamos já chegando ao final da nossa conversa mas era praticamente a minha vez falar mas passasse de novo para o erdo não tem problema não 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 Mons Califa eu estou a ser justo na distribuição da palavra por favor tá tudo bem não faça ciúmes não faça ciúmes Mons Califa não tá bom tá bom é o problema do ciúme que estragou o país meu irmão não não tudo bem tudo bem mas estou quem quem rever o vídeo vai perceber às vezes a gente fala e a gente não percebe eu percebi não Mons Califa Mons Califa a pergunta foi dirigida a ti mas eu disse não como Mons Califa não se apresenta como líder pelo menos alguém que vai que então passeia para chamar quem para o é assim a nossa abordagem dá para ver há uma deficiência na abordagem que nós aqui estamos transmitindo nos dá a entender que a gente não sabe realmente sobre o que está a acontecer por isso que a gente está a vir aqui será que isso aquilo 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 então a gente não está a apresentar também um esclarecimento realmente à nação a gente está a falar de democracia você vendo o Abdu Ferraz falar com tanta contundência com todas as verdades mas ainda está em Angola será que o MPL o persegue ou encarceira porque está a usar a mesma abordagem que o Gensta usa e o Gensta ainda está em Angola será que esse MPL é mesmo democrático ou não é ou o MPL escolhe as pessoas que realmente tem que perseguir como é que o Abdu Ferraz consegue se expressar normalmente e faz uma afirmação categoricamente que eu vou ser presidente desse país parece que tem um braço invisível por trás não é nada pessoal enquanto que o nosso jovem está nesse neutro está preso eu não estou a entender este país é democrático ou não é democrático ou a democracia em Angola é seletivo para algumas pessoas que realmente estudaram mais quem realmente não estudou não tem essa oportunidade não estou a dizer realmente que as pessoas não podem falar daí entender que o povo angolano por não ter muita instrução realmente não consegue se expressar e aquelas pessoas que realmente conseguiram ler frequentar uma universidade expressam assim Angola normalmente o MPL realmente não nos faz nada mas moço califa você fez menção agora de alguém que tem que alguém que tem que corta classe você agora fez menção por favor não estou simplesmente eu disse praticamente sim quando a gente fala estudar estudar não é só estar na escola ler não você falou da universidade sim mas pronto continua bonito bonito por favor não me corta tá bem não vou cortar por favor é preciso que a gente esclareça o povo angolano que nas sociedades democráticas combater a corrupção é um crime sem perdão por isso não importa se for Abdu Ferraz ou for quem vai haver corrupção sabe por quê? dê só uma olhada num país mais democrático do planeta terra cujo a irracionalidade da liderança africana se espelha Estados Unidos da América é o país com mais prisão no planeta terra eu vivi lá cujo eu estava numa delas é o país com mais prostituição no planeta terra é o país com mais doenças que são produzidas em laboratório no planeta terra é o país que mais explora sua nação para manter realmente a economia alto porque não tem dinheiro próprio ele vive de taxa vive de juros realmente do federal reserva é a democracia que a gente quer trazer quero falar em Angola democracia é democracia por isso eu estou a dizer nós africanos temos uma maninha de ouvir alguma frase que o branco fala a gente absorve e reproduz na forma sistemática mas nós estamos falando aqui de conscientizar os angolanos devemos explicar aos angolanos que esse bicho chamado democracia veio da onde quando começou o que eu sei o primeiro patriarca da democracia foi o Lúcifer porque foi ele que teve a autonomia ou a ousadia de querer questionar o criador do universo e logo se deu mal então quando a gente realmente fala democracia e democracia nas sociedades democráticas combater a corrupção é um crime sem perdão por quê? porque esta corrupção que vai gerar o emprego formal a gente não estuda para ter sabedoria a gente estuda para ter instrução de trabalho como esse trabalho é formulado como é formal e não não é tipo rural é preciso que o Estado duplique a corrupção na sociedade democrática vem o caos o caos então vai fazer que as pessoas se comportem como boi desordenado isso vai gerar emprego para a polícia que não dá proteção mas contenção isso vai gerar emprego para promotores sociólogos psicólogos juízes, advogados e tanto outros por isso é que você vê que todas fazem reformas nas leis quanto mais criminalidade tem que fazer reformas nas leis e quanto mais corrupção é assim que começa então nós temos que orientar esse povo vangulado não é só ouvir dizer eu quero governar o país eu vou governar o país não é bem assim o que eu estou aqui a dizer nós angolanos que estamos aqui a falar temos que ser verdadeiro por isso que estou sendo taxado de radical não é radical é realismo e eu falo com uma contundência e nós não deveríamos usar essa expressão é muito radicalismo porque é a expressão que o empelar gosta de usar quando não compreende abordagem que vem do exercício do raciocínio nós não poderíamos nos comportar assim então nós temos que ser verdadeiro por isso eu vou dar uma vou falar água aqui que as pessoas vão se chatear por quê? porque eu estou vendo muita deficiência de discernimento é uma mera reprodução do quê? do caos que o empelar produz então nós queremos que o empelar saia nós não queremos mais o empelar o que o empelar tem que fazer? o empelar tem que degradar para que o angolano possa despertar o que a unita deveria fazer? a unita deveria vir até nós e dizer angolano prestem atenção a política é um jogo é preciso que o empelar vos faça sofrer para que a gente tenha a expressão como oposição isso é que nós temos que explicar a nação isso é que nós temos que falar a nação para que a nação possa compreender e começar a esquecer os políticos e começarem a procurar um líder espiritual sabe por quê? porque está escrito na Bíblia vou usar uma palavra nada acontece se não for pela permissão do Criador do Universo quando vocês trazem o discurso poder é do povo poder é para o povo a voz do povo é a voz de Deus isso é uma mentira vocês não querem que o povo saia do Estado o que se encontra a voz do povo não é a voz de Deus a voz do povo é a voz do demônio porque o povo bebe o povo fuma o povo droga o povo veste como prostituta este povo também tem que ser responsável pela conivência do que faz é aí quando eu falo não, você não pode responsabilizar o povo porque o povo nunca teve educação não, o governo não dá educação o governo não dá instrução acadêmica a outra reeducação nasce na singularidade de cada para refletir qual é a tua parcela de culpa como pessoa e como cidadão dentro de um país para que nós possamos reeducar a nossa população nós temos que sair com esse discurso de vitimismo o povo, o povo por quê? porque o governo no governo não fala em nome do povo para se manter na governação o partido da oposição também usa o slogan o povo para subir a governação e os ativistas também vêm com o discurso povo, povo, povo será que já perguntamos para o povo se o povo quer que nós se apresentamos como líder do povo nunca isso é ditadura isso é ditadura nós estamos aproveitando a inocência do povo então nós temos que compreender eu vou lá para fechar só para fechar a mansão a gente tem que ser verdadeiro e temos que explicar a verdade porque Angola se encontra numa situação degradante se nós analisarmos quem destruiu o povo de Noé não foi o governo de Noé foi o criador do universo quem destruiu realmente o povo de Ló não foi o governo de Ló foi o criador do universo agora se questiona se a voz do povo e a voz do criador do universo quando é que isso passou a ser? quando é que isso passou a ser? logo é aqui que o irmão fala concordo o nosso problema é espiritual então nós temos que encontrar um líder espiritual para trazer um discurso de discernimento para que haja uma ressurreição espiritual por isso que a Bíblia diz são cadáveres andantes como você realmente extermina ou você mata uma alma quando você direciona esses povos à idolatria ou à egolatria isso que nós temos que pensar para ressuscitar o nosso povo dessa supurtura da irracionalidade agora isso daqui eu vou me candidatar como você tem tanta certeza que vai se candidatar assim? e como não está a acontecer nada contigo dentro da Angola? é só você que fala todos que quer dizer o outro lá disse que está sendo perseguido e hoje postou um vídeo está em Luanda andar de carro numa boa espera ali então estão a brincar com o povo a hora faz um vídeo estou sendo perseguido e a outra hora está de lazer dentro da Angola porque colocaram um flight procura não sei quanto que vão pagar se eles encontrarem então a gente tem que parar também para não desqualificar essa governação só para desqualificar a gente tem que refletir a gente tem que analisar a gente quer fazer diferente a gente tem que ser honesto por mais que não seremos aceitos pelo povo mas a gente também tem que dizer ao povo povo vocês também tem que compreender a vossa parcela de culpa você vê que o nosso povo quer vestir um tênis da Nike mas não quer ir numa palestra de graça para ouvir a coisa diferente ah mas o povo o povo esse discurso do povo é como os negros no Brasil a escravidão a escravidão a escravidão a escravidão quer dizer mergulha num pântano é vetimismo nunca param para analisar qual foi a nossa parcela de culpa a gente não quer só quer o povo então a gente tem que parar eu vou voltar a mesma tecla é preciso que se faça um juramento do sangue o próprio líder tem que se dispor tem que ser o primeiro e vocês angolanos de cabina eu não estou aqui para me gostar entende eu vou pedir um favor a todos vocês angolanos não devem mais se permitir que qualquer pessoa vem e diz vou vos governar fazem uma investigação de onde se veio estava onde como veio está a serviço de quem mas também o que vai acontecer com o Anta Bertinho vamos vamos passar na liderança da Unita para quê entende vamos começar a repetir o povo está a sofrer há que haver uma reflexão vamos passar para o senhor Abdel Ferraz que quer rebater meu pai do seu eu estou a sofrer hoje juro estou a pagar muitos pecados bom é o seguinte eu gosto de levar a vida da desportiva eu gosto eu tenho humor eu gosto de rir então é como se estivéssemos num estádio assistir uma luta numa arena onde o leão está a gladiar com uma onça de repente o leão escapa da arena e pula nas arquibancadas o leão começa a correr para pegar alguma pessoa para masticar e as pessoas se lembraram que tinha nas arquibancadas um deficiente então as pessoas começam a gritar ai coitado do aleijado coitado do aleijado mas o leão corre na direção contrária do aleijado o aleijado percebendo que o leão corre na direção contrária dele o aleijado grita deixa o leão escolher quem ele vai comer vocês não precisar lembrar que tem um aleijado na arena é o que o califa está fazendo o califa está a perguntar por que que o empera não mata o abdu deixa o empera escolher quem ele vai matar deixa o meu nome longe agora se vocês estão a sofrer uma ditadura por que vocês se preocupam se alguém se levanta com coragem para enfrentá-la agora imaginemos que eu não tivesse tido a coragem que eu tenho ali íamos dizer que o país está bom eu vivi boa parte da minha vida vivi mais tempo fora de Angola do que Angola eu fui ao exterior me formar a padre deixei a batina e continuei lá eu pergunto a vocês que me escutam depois de mais tempo de vida fora do meu próprio país eu tenho mais estímulo para viver o exílio eu fui exilado eu tenho documentos que provam que eu fui exilado político eu fiz greve de fome em Brasília para impedir a venda de armas para Angola eu venho lutando há muito tempo por esse país na Globo na Record na Bande tem lá os vídeos quem mora no Brasil pode pedir isso na Globo Globo te dá segundo o MPLA eu era tido como o homem número um da UNITA na América Latina nos anos 90 se você vai pegar na Globo na Record era constante a cada três meses eu estava na Globo a falar a ser entrevistado as questões políticas do continente africano voltei para casa eu não tenho mais idade de partir para o exílio eu não tenho mais idade de ir para a Europa buscar vida eu não tenho mais idade para isso o MPLA tem que me matar aqui se tiver que me matar para você a informação o MPLA está me matando devagar eu estou sendo radiado alta tecnologia em cima de mim eu tenho que mudar de quarto tem que mudar de apartamento tem que mudar de casa todas as semanas eu não posso comer em qualquer lugar eu não posso fazer amor senão o MPLA me manda uma miúda que vai me matar eu estou a sofrer para eu sobreviver a essa ditadura não é brincadeira eu tenho que viver solteiro até fazer a morte também não não posso ter empregado em casa não posso ter uma mulher para comer não pensa que está fácil e aí você está pedindo por que não lhe matam por que não lhe prendem o MPLA está fazendo tudo para matar eu estou a falar consigo meu corpo está esquentado não se sabe o que tem em cima do apartamento que eu estou eu vivo com o corpo quente a pegar fogo o corpo então as pessoas mais próximas sabem disso eu estou a tentar sobreviver por milagre o MPLA está a minha traz para matá-la a todo momento só que ele não pode dar tiro senão fica nos olhos de todo mundo que foi ele que matou ele tem que matar com envenenamento tem que matar com alta tecnologia tem que irradiar tem que contaminar eu tenho que ter disciplina dobrada eu tenho vontade de ter uma mulher eu tenho vontade de comer nos restaurantes no poço eu tenho vontade de comer na casa diferente não como eu não como na casa das pessoas as pessoas mais próximas eu falo nessa treva me convidar para comer porque eu vou negar mas estás a passar fome deixa que eu passo fome até a hora que eu como no lugar de minha segurança eu estou a viver de forma como se fosse um monja vocês não estão a ver com o quadro aqui mudou? hoje eu tinha que procurar outra casa onde eu estou esse não é o quadro da minha casa habitual eu estou a sobreviver e aí vocês estão a gritar por que não lhe mataram ainda? por que estão a torcer contra quem? contra o povo? eu já não posso fugir de novo dê só um ponto por favor não estou não não nós temos alguém em linha vamos passar vamos passar alguém em linha boa noite mas não vamos é direcionado a mim só para rebater rapidinho rapidinho só para rebater é direcionado a mim eu acho que o Abdu Ferraz gosta de conversar e não leva isso no pessoal eu sou um angolano e você quer ser líder e como líder eu tenho o direito de realmente fazer questionamento entende? irracional é assim eu não estou a dizer que realmente você tem que morrer só que às vezes vocês trazem algumas anedotas para desqualificar uma abordagem irracional o que eu estou aqui a dizer se Angola realmente não é democrático como muitas vezes as pessoas afirmam porque essa percepção seletiva entende? porque se o MPLA sabe onde você está ele te pega normalmente esse é um ponto quando o doutor Abdu Ferraz diz para nós que troca de casa constantemente é preciso que também haja um lado financeiro para ter esta capacidade de trocar de casa constantemente não está compreendendo porque se você quer ser um líder dos angolanos também requer uma transparência como consegue essas finanças como consegue só por favor por favor por favor por favor o assunto é o seguinte para quando você exercita a liderança quando você exercita a liderança a liderança não é pedir às pessoas posso ser vosso líder você não pede se posso ser vosso líder é como praticar a caridade você não pede a pessoa posso servir a vontade de Deus você serve a liderança quando ele toma conta do seu coração você não pede às pessoas se eu posso falar pela vossa liberdade se eu posso arriscar minha vida por vocês você simplesmente arrisca você simplesmente vai à luta só que quando você luta em defesa liberada de um povo quando você luta em defesa liberada de um povo também a mão de Deus a divina providência ele providencia eu tenho tido ajuda de muitos lugares você acha que uma pessoa que vai se arriscar como eu não vai aparecer espera você acha mesmo que a comunidade aqui em Angola não vai dizer o seguinte senhor Abdu está aqui um envelope você acha mesmo que não tem pessoas nesse país que falam assim eu não tenho coragem do que o senhor faz segure esse envelope siga em frente você acha mesmo que eu não tenho negócios não é do conhecimento público é você não sabe que o MPL anda a tentar me fechar as empresas a todo custo é que as pessoas não estão acostumadas com pessoas frontais se eu sou angolano por que eu não vou fazer negócio em Angola o MPLA que tem que sentir vergonha de fechar as minhas empresas porque no passado fez isso no passado o MPLA fechou o ponto de cultura brasileira o MPLA prendeu a minha importação vem me desgraçando há muito tempo só que chega um ponto que tem que desgraçar de escondida tem que fazer devagar essa é a situação que o MPLA está nós vamos nós vamos passar por uma chamada telefônica porque temos aqui alguém na linha muito, muito, muito mas está longe não, não você falou aqui o senhor Abdu Ferraz rebateu está esclarecido vamos passar aqui para uma chamada telefônica boa noite com quem temos o prazer de conversar e de onde nos chama por favor por favor um pouco de profissionalismo não, olha irmão tem que baixar o volume do aparelho que está usado para acompanhar o programa se não faz retorno e vai ser mesmo vou pedir que seja telegráfico as minhas sinceras desculpas pelo tempo aí de espera mas por favor seja telegráfico porque nós estamos mesmo já nos últimos minutos aqui dessa conversa por favor eu acho que nós não precisamos de nenhum líder religioso o seu nome o seu nome por favor e de onde nos chama o seu nome Edson Gamboa falo de Luanda como? Edson Gamboa falo de Luanda Luanda Edson Gamboa a partir de Luanda sim o que que dizia? ok nós não precisamos de líder religioso nós já antes dos estados modernos nós já passamos por essa história não é por aí e ou nós não podemos ser liderados também por ideias que vem do islamismo ou por um sheik ou por maçonaria ou qualquer outra dessas coisas não nós temos que respeitar nossa irreferência se elas boas ou mais essas pessoas fizeram guerra cometeram erros mas são os nossos líderes pacientes não temos que lhes idolatrar mas temos que reconhecer que fizeram alguma coisa apesar dos erros porque muitos angolanos preferiram fugir eles aceitaram a luta erraram mas aceitaram a luta então toda a sociedade precisa de ter referências boas ou mais para se situarem culturalmente agora nós vamos destruir referências até vocês não tem referência vamos ir buscando outras culturas vamos adaptar outras culturas não apesar disso nós temos que respeitar faz parte agora não sabe faz não é aquilo que nós queremos totalmente realmente há muito trabalho para se fazer mas primeiro temos sim que ensinar as populações a viver melhor conversar mais debater mais reunir mais mas epa não dá também porque há interferência externa sim mas muitos dos nossos problemas somos nós que nos causamos estás a perceber quando o indivíduo trata mais zungueira bata por polícia bata zungueira não é só porque o comandante lhe mandou ele podia não dar o poré não vão lhe tirar o salário ok mas não vou dar o poré estás a perceber e não acredito que os Estados Unidos é que manda o governo não meter uma torneira numa rua eu não acredito que os Estados Unidos tem uma bola mágica que consegue controlar todos os espectros do mundo não existe outras forças fala-se muito e tem que ter cuidado com esse discurso que os judeus é que fez isso é que fez aquilo os judeus já sofreram muito na época do Hitler por causa disso existem os israelitas existem os judeus isionistas as que são mas as que fingem mas pronto os judeus era só por causa do jovem por causa dessa conversa da maçonaria e nós temos que nos focar mais no nosso país conversar mais esse debate tá bom porque são angolanos com várias perspectivas isso é que é bom isso é o primeiro passo para nós melhorar para nós melhorar o nosso país para perceber uns vem com outras ideias e vamos reunir até que está aí uma boa ideia que sim essa é a nossa honra muito obrigado era para dar uma força só gostar do debate é isso rápido e objetivo posso só dar uma sim sim aproveita enquanto sim depois assim eu vou fazer aqui uma leitura de alguns depois passamos aqui a palavra irmão Helder quando tiver que intervir é só levantar o dedo é porque para não criar aqui a situação que eu estou aqui que eu estou aqui a dar mais prioridade a isto a que ele me perdoem os três por favor é só darem um sinal eu gostaria com uma ação um dia fizesse um debate sobre questão religiosa temos que saber diferenciar o líder espiritual é diferente de um líder religioso há uma diferença sim a pessoa tem que entender isso líder espiritual é uma coisa líder religioso é outra coisa são duas coisas extremamente diferentes então é isso que eu queria dizer para o irmão agora quando o irmão diz não podemos ser governados com ideias islâmicas primeiro dentro do parlamento angolano tem ateu tem cristão tem budista tem maçom tem todos e essas pessoas realmente não governam o país com suas crenças porque a Angola em si é um país com diversidade de crença entende e aos poucos os angolanos também vão converter ao islã a metade dos angolans estão a virar muçulmanos daqui mais um tempo quando os angolanos começarem a pensar buscar algo que possa lhes incentivar ter comportamentos princípios morais valores muitos vão abraçar o islam a crença islâmica não vai ser preciso colocar uma lei islâmica porque a lei islâmica é exercitada a partir do momento que o muçulmano não bebe não fuma não usa droga não se veste como prostituta muita gente não entende sharia sharia não se impõe sharia se exercita a partir do momento que cada um entende que as coisas ilícitas não servem eu devo deixar você não precisa ser muçulmano para praticar sharia se você é um jovem que não bebe isso é sharia sharia o que? sharia significa a justiça divina e o nosso corpo realmente é contra as coisas ilícitas então espero que um dia o muçulmano traz para que a gente faça uma palestra sobre realmente o que é religião o que é líder espiritual o que é líder religioso para facilitar também a compreensão do nosso irmão que aqui estava é isso nós vamos nós vamos aqui fazer aqui a leitura de alguns comentários já temos alguém em linha estamos mesmo a chegar já no fim da nossa conversa aqui deixem-me ver aqui alguns comentários o moço calife é o único que entendeu o mundo sem desrespeitar os cotas abdul e elder o mundo acadêmico ou intelectual não vai trazer melhorias nenhuma conhecimento esotérico e espiritual é a chave aqui o nosso irmão Mendes Antônio o moço calife quero que o abdul ferraz se identifica se identifica a origem do cota não entendi aqui o comentário a margarida major diz boa intervenção deste rapaz de luanda nós não queremos muçulmanos já temos tantos problemas na nossa vida não o islam mas o moço calife já deu já rebateu aqui este ponto o debate está bom o debate está bom peço ao moço calife para não se vitimar eu nisso abdul ferraz está a perder muito tempo para fazer debate com pessoas que não dar ter não estamos aqui a entender o que eu quis dizer mas bem vamos passar aqui para uma outra chamada telefônica boa noite não temos chamada telefônica como estamos mesmo no fim da nossa conversa eu vou simplesmente aqui passar primeiro para aqui o doutor abdul ferraz não vou passar primeiro para o irmão Helder porque eu gostava mais tempo sem falar pronto a nossa conversa é claro que estamos aqui a falar dos 21 anos de paz e aqui todos chegamos de uma forma ou de outra estamos todos de acordo que a paz que nós temos é simplesmente a paz do calado das armas mas não a paz social paz política paz econômica irmão Helder o que é que deve-se fazer para que esta paz tão almejada por nós que é aquela que eu acabei aqui de referir a paz social paz econômica e paz política passa a ser uma realidade e se é possível com o regime que nós temos no poder sim efetivamente basta que se queira de forma pragmática pensar Angola fora das vestes político-partidária e é preciso que não se desarme suas mãos mas também a mentalidade agora temos que passar todos por um processo do desarmamento das consciências porque as consciências estão muito ativas estão muito acesas por isso é que os discursos são incendiários discursos de ódio discursos de revanchismo discursos de divisionismo e eu penso que este discurso de clivagem nada vai abonar para o crescimento e o engrandecimento da nação os líderes políticos sobretudo que tem grande responsabilidade diretiva no âmbito da administração ou da gestão dos seus movimentos políticos das suas agremiações políticas devem transmitir com segurança uma melhor mensagem para a nação e porque esses são o cabeça de toda carruagem repara que quase ou nada se fala de ética política de educação política de moralidade política de civismo e urbanidade política partidária mas a todo tempo faz-se o jogo do ping-pong do puxa-puxa de esse é melhor aquele não é melhor esse falhou aquele não falhou e por isso tivemos por exemplo um processo eleitoral muito incendiário se calhar há quem diga que faz parte do jogo político mas um mau jogo de nada interessa para o crescimento de uma nação a justiça enalteça um povo a justiça enalteça uma nação e eu penso que se quisermos pensar Angola temos que nos baixar a nós nos diminuir a nós para que Angola e os angolanos possam efetivamente olhar com 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 rigogijo para um novo amanhecer de que se quer para essa nação Angola precisa de um novo amanhecer para isso os líderes políticos precisam se renovar no espírito no corpo e na alma na mentalidade na consciência na forma de fazer política eu penso que política não vale tudo não é só os fins que ficam os meios na ótica de Maquiavel mesmo Maquiavel que parece na ótica dos filósofos políticos ser aquele que era o vilão da história Maquiavel trazia uma retórica muito interessante ele dizia que o mais importante é o êxito político independentemente dos caminhos que vai se trilhar para se manter ou se perpetuar no poder e qual é o êxito que conseguimos retirar de quem há mais de tantos anos exerce o poder político de forma efetiva quer dizer o meu problema não é que quem tem que lá estar se é o MPLA se é o NITA se é quem quer que seja agora se é o doutor Abdul Ferraz o meu problema é quem vai lá estar e se tem capacidade de resolver efetivamente os problemas de base do povo amulano se pode efetivamente promover a justa redistribuição da renda pública nacional se pode efetivamente promover a justiça social se pode agir com humanismo com dedicação com empenho se pode doar-se assim para que todos consigam ter uma angola de sonho que muito pode beneficiar os amulanos na sua totalidade que não haja revanchismo ou discrepância que não haja segregação tribalismo ou regionalismo queremos uma angola que a todos os angolanos nos possam orgulhar como é possível fazer isso então noto que nós não temos problemas de riqueza natural nós não temos problema se calhar de fazer as coisas como deve ser porque mesmo quem governa já há mais de 40 anos conheça os cantos da angola conheça as saídas e as entradas conheça até os segredos do subsolo porque é que não realiza porque é que não se torna execuível na prática o seu plano de governo o seu projeto de sociedade política a sua visão político-filosófica então precisamos de homens capazes de realmente com o humanismo com o amor à pátria e os angolanos tornar efetivamente execuível o sonho dos angolanos não queremos político de muita retórica refinada mas que na prática é nada não queremos demagogia política não queremos os déspotas que se aproveitam da fraqueza do povo para alto se enriquecer e se enaltecer que aceitam compactuar indiretamente com a fraude com a macumba com a bruxaria com o feitiço político ou qualquer que seja mas nós queremos pessoas comprometidas com o interesse nacional e Angola em primeiro lugar irmãos muito obrigado pelo convite encorajo os nossos colegas de painel a continuarem firmes nos seus ideais doutor Abdul Ferraz que tem pretensão de ser de ser presidente da república a ser forte não é fácil essa marcha o caminho espioso e a todos os irmãos internautas é verdade que não podemos agradar a todos é impossível é impossível a quem por sinal não terá gostado da intervenção do Helder Chilton ou de Mos Calif ou do doutor Abdul é natural mas assim se faz democracia não podemos concordar em tudo e eu fico preocupado com os irmãos que concordam com tudo que os seus líderes fazem ou falam isso é grave para mim isso é muito grave quer dizer até com o errado e nós estamos a ver que o nível da bajulândia subiu está em tom muito alto que até a nível dos militantes de cima você vê uma certa tendência de atuação muito perigosa uma tendência de culto de personalidade muito perigosa uma tendência do bajulismo total quer dizer reverencial muito perigoso e eu fico assim a pensar só é bajulador quem apoia o MP lá se apoia o MP lá é bajulador se apoia o B e o C é patriota também temos que ser sinceros com o nosso médico não estou preocupado em outras palavras em outras palavras na UNITA também tem bajulação na FENERAL também tem muita bajulação quer dizer está está por todos mas isso é visível isso é totalmente visível não podemos esconder temos dificuldade de falhar contra a justiça e contra a verdade e se isso vai comprometer a nossa imagem então vamos continuar a falhar a falhar contra contra a inverdade porque nós repara o nosso geral não tem que ser coerente e honesto não é só lutar para o imbigo nós também temos que ter coragem de dizer ao nosso líder quando está a caminhar mal que está a caminhar mal porque você é assim quem tudo concorda até com o errado não ama quem está a falhar é um hipócrita é um indivíduo altamente perigoso é um verdadeiro assassino é vá lá vá lá do progresso do crescimento sustentável do país é isso que fingem estar sobre reverência do líder mas ele só está no interesse pessoal quer dizer amanhã esse líder sai facilmente ele troca de ala como vimos por exemplo como o que sucedeu com a Eduarda dos Santos o mais velho saiu do poder você viu as pessoas quer dizer tipo formiga fugir de um lado para o outro quer dizer pior do que casumuna eu acho que isso serve muito grave meu irmão é isso é isso vamos passar mesmo já para o moço califa moço califa mesmo já aqui para concluir últimas considerações a paz que temos de 21 anos para a maioria dos angolanos pelo menos aquilo que é a nossa avaliação não é satisfatória 21 anos de paz para um país como o nosso que tem os recursos que tem e pelas promessas que foram feitas por quem dirige o país ou esperava-se muito mais estamos a ver uma angola em que os jovens um número maior de jovens procuram soluções além fronteiras um montão de situações que vão decorrendo no país o que é que tem que se fazer para que esta paz que a ausência da paz social paz econômica paz política deixa de existir o que é que deve-se fazer para que essas ausências deixem de existir angolanos e angolanos a gente conhece esse ditado a pressa é o inimigo da perfeição a pressa é o inimigo da perfeição e quem é a perfeição é o criador do universo então todos aqueles que são apressados são inimigos do criador do universo e nós angolanos temos um comportamento imediatista de pressa e essa pressa realmente nos condiciona a não compreensão do que está a acontecer eu volto a dizer quando estamos a falar de paz esta paz a paz nas sociedades democráticas não pode acontecer meus irmãos eu sei que requer tempo para compreender eu sei que se eu falasse aqui o povo angolano está sofrendo temos que remover eu poderia ser aplaudido mas requer discernimento para compreender isso sobre o califa está a dizer entende nas sociedades democráticas não pode haver paz é só olharmos para o país que nunca teve guerra quando eu falo guerra guerra de irmão contra irmão matar uns aos outros que é o Brasil a criminalidade a violência o assassinato constante desde esse povo sem paz a prostituição o carnavalesco não é só paz realmente de calar das armas o mundo não tem paz então esse slogan a paz é vendido realmente para justificar os conflitos eu estou tentando explicar a política é diferente dos políticos o Abdu Ferraz pode ter boa intenção nosso irmão aqui o Moço Califa também boa intenção mas quando vamos abraçar a agenda política é aquilo que eles dizem sequer society mil ou hora nova morte mundial são normas internacionais agora alguém tem que estar disposto a dar a vida pela nação é isso que eu sempre falo e só vai dar a vida quem realmente tem medo do criador do universo aí sim nós vamos conseguir mudar este país se nós vamos falar muito eu aqui Moço Califa eu me disponho um juramento de sangue chama outros ativistas e vamos fazer isso pela nação e ponto e se eu trair que eu seja eliminado simples assim porque estamos regentos a gente vai falar muito nós já fizemos muitos lives o MP lá o Nito não vamos sair dessa a política realmente não muda nada não vai mudar nada meus irmãos não vai mudar nada porque eu estou tentando explicar para os anglãs a política ela precisa criar os problemas porque deem só uma olhada quais são as nossas fontes de expiração somos países europeus a Europa ainda não se civilizou a Europa é um medieval sofisticado ele só cortou a barba o cabelo e colocou o terno olha o que o sistema americano o sistema ocidental faz cometeram um crime contra a humanidade contra o universo humano a Europa fez isso mandou produzir alimentação com substâncias químicas que está a matar as pessoas com câncer obesidade quem fez isso é as corporações internacionais há paz nisso olha como é que as mulheres no globo estão a viver com depressão estresse por causa do sistema trabalhista separaram as famílias nós não estamos a ver isso tem paz no globo quando eu falo paz em Angola não é só em Angola não há paz no globo não existe paz no globo então o que nós temos que parar é refletir é entender o que realmente está acontecendo senão nós vamos só achar que essa nossa liderança fraca são cúmplices não são irresponsáveis não são não porque também o mau califa vai estar lá e vai fazer a mesma merda aqui peço desculpa pela expressão a gente tem que entender primeiro a política internacional as políticas regionais a quem elas servem por isso é que eu disse estamos dispostos a aceitar o embargo porque quando a Europa percebe que um líder africano queira ser autônio vem todas as forças internacionais pode ser o Abdu Ferraz queira mudar Angola votar do teu lado mas quando você enfrentar essa grande corporação eles vão te embargar o problema não é embargo o problema é o nosso povo se está pronto apertar um pouco mais o estômago como aconteceu na Venezuela por causa do discurso do Hugo Chá o povo venezuelano deu a conta não é o Maduro não é ditadura é uma força internacional que queira penetrar aqui e tirar o que é nosso para isso é preciso que nós fizemos um discurso de informação de base informar nosso povo é assim 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 há forças assim não estou a dizer que nós não podemos fazer contrato com outras forças internacionais mas nós temos que fazer um contrato que é 50-50 nós não temos que ficar com 20 eles levam realmente 80 não é assim então é preciso que a gente informe nosso povo porque o Abdu Ferraz torna seu líder quando você vai bater de frente quem vai te abandonar é o povo porque o embargo de você não poder ter alimento não poder comprar não poder isso o povo vai te achar fraco só que eles não estão a entender que estão a crucificar um líder que estava pronto realmente a crucificar a vida pela nação temos que pensar como mudar a nação não é só falar vamos mudar então para fechar eu aconselho todos irmãos a entender a pressa é o inimigo da perfeição o criador do universo é a única perfeição então se vocês acham que um líder espiritual não vai resolver esse país olha para os países que realmente são um país Dubai, Catar, Singapura Surtão do Bunei são países que os cujos líderes são espiritual funcionam ou não funcionam? Funcionam é isso é isso funciona então refletem primeiro antes de desqualificar realmente o Islã olha se está a Síria o Moço Califa vai estar muito mais vezes aqui na Mongolei TV definitivamente doutor Abdu peço desculpa não, não, não não há nada agradeço a presença do Abdu'o Gerrach agradeço pela compreensão e aqui o nosso irmão Herdo também nós estamos aqui somos angolano apesar dos apesar são ideias diversas mas valeu a pena me permitirem participar nesse debate tudo no amor tudo no amor tudo with love isso é um ponto eu tenho um livro aqui não sei se o Massa Mus permite sim, a vontade a vontade a vontade eu escrevi dois livros o que é o racismo é uma vertente realmente fora do conceito padrão global e tenho esse também política a arte de produzir miséria ela vem descodificar desmembrar o conceito político não, não o Moço Califa aponta bem Moço Califa aponta bem para que a gente possa ver não, afasta um pouco mais do telefone afasta mais um pouco desafasta já ok espera deixa eu pôr aqui esse livro já agora já desafasta um pouco mais já põe um pouco mais já pois tá bom tá bom tá bom a política a arte de produzir miséria Moço Califa então vão entender porque desse óleo é aquilo que eu estava a falar eu quando cheguei em Angola antes da eleição realmente acontecer eu disse para minha mãe que o João Lourenço mais uma vez estaria no poder minha mãe disse ainda não começou como você sabe ele disse eu disse mamã por causa da camisa azul que o João Lourenço colocou o João Lourenço realmente usou aquela camisola como uma forma de demarcação todo branco que entra no consulado angolano quando olha aquela camisa azul você não está a ver que a cor azul está sendo estampada em todos os momentos nessa igreja isso é o símbolo se nós olhermos um dia vamos falar sobre a espiritualidade vamos falar sobre isso Moço Califa vamos ver que a primeira pirâmide exígora que foi construído colocaram uma parte azul na parte na parte de cima vamos entender porque que a estátua de liberdade é azul e vamos compreender porque tem o símbolo do fogo então essa linguagem simbólica precisa ser decifrada os angolanos para os angolanos entender que há uma força internacional Mas Califa vamos arranjar um debate só para falar sobre questões religiosas espirituais doutor Abdul estamos mesmo já no fim da nossa conversa últimas considerações como falamos aqui a paz é a paz do calar das armas mas não é uma paz que satisfaz o angolano é uma paz uma paz em que os estômagos continuam em guerra as mentes continuam em guerra as consciências continuam em guerra então o que fazer para termos essa paz tão almejada a verdadeira paz Bom eu não me sinto que tenha cumprido a missão eu ainda tenho muito para fazer mas já lutei muito até aqui onde eu estou venho lutando muito eu consegui fazer um pacto de formação de angolanos em escala para que o país se abrisse e os angolanos partissem nós precisamos formar os nossos jovens nas mais diversas nações eu vi aqui uma hostilidade no ataque sobre as crenças que o Moff Califa comunga eu não me revejo nesses ataques é muito importante que a gente entenda um pouco o islam é importante que os nossos jovens partam para as comunidades islâmicas estudar vão para as comunidades hindus estudar vão para as comunidades cristãs estudar é muito importante é muito importante que o nosso povo os nossos jovens conheçam os outros povos e traguem aquilo que encontrarem lá o que for de melhor para que nós aperfeiçoemos a nossa hospitalidade como um homem que está a dizer que eu estou em condições de governar esse país eu devo dizer o seguinte o que é que difere eu propus dentro do meu programa de governança a ideia de levar a capital do país para o centro do país para consolidar a cultura de paz para consolidar a reconciliação eu também proponho no meu ideário político transformar o mundo como uma das línguas oficiais do país tendo duas línguas português e um mundo eu quero unificar o país eu quero combater o tribalismo quero combater o racismo quero combater xenofobia homofobia eu quero combater essa ideia de que existe uma religião que é ruim eu quero fazer um país que as mais diversas crenças possam coabitar e que a pluralidade seja uma cultura desse país mas só que há coisas que é a mediocridade a mediocridade a gente não pode ter meias palavras o que eu chamo de mediocridade a conjuntura o estágio que nós nos encontramos esse modelo de governo do MPLA e a sua conivência da UNITA essas duas forças que temos eles têm sido cúmplices da miséria que se impõe isso não é demagogia por quê? porque não se faz sentir uma oposição altura de constrangir o governo para que ele se emende para que ele corrija a ausência de uma oposição altura é que está a alongar o tempo de vida do MPLA por outro lado para eu não me alongar aqui tanto as pessoas tem que parar de pensar que nós temos que cultuar o opressor que a gente quando fosse a luta nas idades que eu ainda lutava lá atrás com meus 12 anos quando eu lutava eu não dizia aos meus amigos que hoje eu acho que vou apanhar não a gente fala eu vou esmagar as cidades então se eu estou dizendo que eu quero ser presidente eu não posso eu próprio começar a falar para as pessoas eu acho que você não eu tenho o direito de me animar e dizer para mim mesmo e os mais membros do movimento pro Angola que nós seremos governos eu tenho que fazer isso é o meu papel como líder desse processo agora aquelas pessoas que se assustam por que por que ele tem certeza porque a liderança é com certeza a liderança não se faz sem certeza a certeza de que vamos democratizar o país a certeza no passado que haveríamos de nos tornar independentes a certeza que mesmo com pedras na mão mesmo com catanas na mão haveriam de vencer quem tinha os aviões esta certeza é a mesma que se alojou em mim a mesma certeza que os nossos patriarcas tiveram de estar com as pedras na mão com catanas na mão e confiantes que aqueles que tinham aviões seriam derrotados é a mesma certeza que eu tenho a mesma certeza que eu tenho de que com todas as dificuldades que são gigantes que se levantam em nossa frente nós vamos vencer essa ditadura a mesma certeza dos nossos ancestrais é que eu tenho que o partido do qual estamos a lutar vamos conseguir constituí-lo por quê? porque somos por Angola nós temos que vir ao público e ter audácia as pessoas estão sendo despejadas pela cobiça das terras em Luanda por que não se levanta um filho desta terra e diga vamos deixar essa terra essa Luanda que está nos matar por causa da terra vamos buscar uma nova capital vamos buscar nessa terra nessa Angola tão vasta tem tantas terras isoladas vamos fazer quatro grandes cidades que dá para cada uma deles receber cinco milhões de habitantes vamos trazer vinte milhões de afrodescendentes instruídos de outra cultura de diversidade cultural vamos trazê-los de volta quando a gente fala vamos trazer os afros americanos não podemos atacar o nosso compério de planeio aqui porque vamos trazer afros islâmicos que vão vir dos Estados Unidos para cá nós temos que assumir a necessidade de construir as sinagogas as sinagogas não as mesquitas temos que ter esse compromisso porque vamos construir grandes cidades para povoar esse país com lucidez com discernimento é isso nós temos que ser com audácia só que as pessoas quando escutam a metade da minha audácia já se assustam se o MPLA me vai prender se o MPLA vai me matar enquanto não me prende enquanto não me mata eu vou falando se a bala virar pela esquerda se virar pela direita vai me encontrar a lutar se me vai trair se alguém vai chegar próximo vai trair enquanto isso não aconteça eu tenho que continuar a lutar para transformar o país é isso é isso porque tem que fazer manutenção da paz a paz precisa de atores que denunciam vou terminar aqui o que faz um chefe de Estado dizer o seguinte eu aceito fazer a transição sabe o que faz um chefe de Estado aceitar a transição é o perfil do seu oponente a lealidade do seu oponente quem é o opositor é aquele opositor que se levanta sobre pena de arriscar a sua vida ele se mantém reto é aquele opositor que houve várias tentativas de corrompê-lo manteve-se reto o governo desse homem pode não me perseguir o governo desse homem pode ser justo nenhum líder que está a governar o país aceita ir para a oposição com um opositor corrupto um grupo que ele sempre vem corrompendo vem aliciando vem validando eleições fraudulentas nunca um presidente vai aceitar ceder o poder a um corrupto o MPLA pode ceder o poder aceitar deixar o poder se perceber que o homem que está liderando a oposição é coerente eu estou sendo combatido pelo MPLA há muito tempo não é hoje eu fui envenenado no Bela Shop no tempo de Eduardo Santos com veneno militar vocês não sabiam mas para o MPLA o MPLA há muito tempo já sabia que eu era altamente perigoso para ele houve um debate uma vez que um dos dirigentes do Bidão Central foi no meu Facebook que disse o homem mais perigoso que temos em Angola isso estou a falar em 2014 o homem mais perigoso que temos em Angola é o senhor Abdu Ferraz porque eles sabem dos meus movimentos fora de Angola eles sabem das minhas articulações fora de Angola como eu trabalhava eu trabalhava muito tempo para dar base dessa ditadura esse regime só que a idade me chegou voltei para casa vocês vão me matar me matam aqui você Moffs Califa eu sou felo da Choca a Choca é uma instituição norte-americana e não sou felo da Choca porque assim os interesses americanos estão em cima dele aquelas fantasias que a gente está a criar olha o ocidente não na Choca sou felo da Choca por trabalhar no combate ao racismo no Brasil porque eu gerava relatórios para os órgãos internacionais do racismo institucional brasileiro do racismo do Estado brasileiro eu denunciava o racismo brasileiro para os órgãos internacionais e me tornei como um ativista que denuncia o racismo é isso nós o que vamos vou terminar eu tenho corredores porque essa tal a Choca essa tal a Choca tem parlamentares na comunidade no parlamento europeu tem membros do parlamento europeu deputados europeus que são felo da Choca tem em qualquer país que você imaginar desenvolvido e desenvolvimento tem líderes da Choca eu pertenço a essa rede agora essa rede eu não estou na Choca um dos eventos que tivemos em Buenos Aires na Argentina para discutir a Choca a minha fala se vocês pesquisarem na internet dentro da conferência da Choca eu dizia o seguinte se é para me porem aqui na Choca para fazer foto de um homem negro então me descartem porque a minha presença na Choca pressupõe a Choca trazer um pilar a diversidade étnica, cultural planetária é isso doutor Abdu outros são membros da Choca porque defendem a massificação do saber da ciência eu sou membro da Choca por recorte racial étnico-cultural é isso doutor Abdu o sistema tem que como educar as pessoas de culturas diferentes a partilhar o mesmo espaço a mesma nação a mesma escola a mesma empresa eu estou seguindo estou sendo coerente com aquilo que sempre vinha defendendo até os dias de hoje eu quando deixava a batina e um dia vocês vão ter acesso a esses documentos quando eu deixava o convênio doutor Abdu tem que concluir porque o sistema está aqui a nos dar sinal do tempo está nos dado aqui sinal do tempo o sistema eu deixava a batina porque porque eu escutava uma voz interna que me dizia que a África mais do que padres e pastor precisava de homens tementes a Deus e esse temor a Deus é que faz com que Moço Califa eu esteja aqui em Angola sem medo se o homem vai me matar vai me prender entendeu esse temor essa entrega a Deus não me permite mais negociar a morte porque ela pertence a minha vida pertence a Deus não tem mais esse medo é isso é isso e os demais angolanos bem isso olha muito obrigado o ecossistema está mesmo aqui temos dois minutos senão vai desligar então